Muito boa noite, Guardiões. Vamos começar mais uma sessão de Tempestade Derradeira, que é a nossa campanha de Tormenta, mais Pathfinder, em que a gente joga no mundo de Arthur, um mundo de Tormenta RPG. Bem, começando aqui nos apresentar, meu nome é Caio, eu sou o Jaime nessa campanha, e nós temos aqui os jogadores. O primeiro aqui, da minha esquerda aqui na tela, é o Minotauro Ironhorn. Se apresenta aí, Danilo. Bom, sou o Danilo, já joguei o Web Goblins, tô jogando agora o Tormenta, já fui convidado no Jade, e é isso aí. Minotauro Paladino, é isso aí. Bem, nosso segundo aqui na tela é o Ricardo, jogando com o Kalil, que é um Paladino de Asger. Se apresenta aí, Ricardo e Kalil. E aí, pessoal, aqui é o Ricardo. Dessa vez eu vou estar nesse RPG representando o Paladino de Asger. Eu também faço parte do grupo de Hells Rebels. Olha, eu acertei dessa vez. E aqui, em terceiro, nós temos a Kinako, jogada pela Marinês. Oi, Marinês, eu sou uma ninja, e é isso aí. Você já conhece todo mundo. O quarto aqui da lista é o Finn, jogado pelo Costella. E aí, pessoal, eu sou o Costella, Guilherme, tanto faz. E tô jogando com o Finn, ele é um bardo. Tô jogando o Hells Rebels também, com o Hogger. Isso aí. Aí nós temos o nosso quinto e penúltimo aqui da lista, é o Kish, jogado pelo Stefan. Boa noite, pessoal. Mais uma vez eu aqui, em mais um jogo. Agora interpretando um caster, né? Um usuário de magias. O primeiro e, pelo que a gente já viu, o único e último. Psy-ônico. Psy-ônico. Não, pssy-ônico é a trademark, acho que é da Wizard. Psy-que, pronto. É por isso que a classe chama Psy-que. E o último aqui da tela é o Arsene, jogado pelo Fael. O Arsene é um oráculo da Phoenix, então, tipo, ele é um oráculo de chate. E o objetivo dele no grupo aqui é tentar manter a galera viva. O Minotauro vai tentar proteger o pessoal pra eles não tomarem porrada, eu vou tentar emendar eles, caso eles tomem. É, é basicamente isso. E quando o Minotauro falha, tem o Fael. Exato. Esse é o band-aid do grupo. Aham. Bem, fazendo uma breve recapitulação de o conteúdo dos últimos episódios aqui dessa campanha, os jogadores, eles foram convidados a participar de um grande festival que ia ter em Sambúrdia, né? O Reino Florestal. E eles foram nesse festival, participaram de várias provas diferentes, provas de arquearia, provas de atletismo, principalmente combates. E eles foram os grandes vencedores dos combates da arena. Eles venceram todo mundo, venceram combate em dual, combate em duplas, combate em grupo. E no final, participaram do desafio imposto pelo próprio barão, que estava organizando o festival, que era enfrentar uma espécie de versão dele golem, que era uma estátua dele. Eles enfrentaram, acho que eu escondi a estátua, entraram a estátua do barão. Depois disso, eles foram convidados para participar do batizado do neto do barão, que seria, digamos assim, a real razão de estar tendo todas as atividades daquele. Ele criou o batizado, o neto dele, e as atividades eram com relação ao batizado. E junto com esse batizado, iria acontecer também uma espécie de reunião de vários clérigos diferentes para abençoar esse neto dele. Bem, vocês descobriram a razão de por que ele queria, digamos assim, tantas bênçãos para o neto dele? É porque o neto dele tinha uma certa defamidade. Ele era um lefeu, um lefon, um meio demônio da tormenta. Ele era corrompido pela tormenta, então ele tem essas garras de crustáceo, a pele toda, uma crosta estranha, uns olhos de inseto, né? E vocês foram lá e abençoaram ele junto com alguns outros clérigos que estavam lá. Entre eles, vou colocar só alguns aqui, não vou colocar todos, tinha um clérigo de nimbe, que é o Riba, que tinha um peixe. Inclusive, quem beijou o peixe mesmo, que tem um bônus de sorte ainda para usar? Eu. Eu já usei. Eu ainda não. Então, é o Costela e a Marinês podem utilizar o... Revolar um dado qualquer, porque beijaram o peixe do Riba. Não, eu já usei. Desculpa, é o Danilo e o Costela, podem usar. É. Fora isso, eu tinha também uma clériga de Tenebra, que ela chegou, foi embora bem rapidamente, assim, ela ficou, o Batesway foi embora. E, basicamente, isso. E tem outros clérigos também, uma clériga de Lenda e tal, mas eu não vou passar por todos. Depois dessa parte do batizado, vocês voltaram lá para o acampamento, onde vocês estavam, teoricamente, hospedados, digamos assim, onde estavam as coisas de vocês. E, em meio à noite, enquanto vocês dormiam lá, basicamente, o que aconteceu é que vocês foram atacados por criaturas totalmente corrompidas da Tormenta, sabe? Não sei se vocês sabem o que é isso, talvez vocês não saibam o que é uma criatura da Tormenta, mas vocês viram lá lobos, basicamente. Aí tinha esse lobo da Tormenta, que vocês enfrentaram ele, derrotaram vários deles, né? E só que estavam uma multidão de pessoas, um monte de gente, que a gente estava lá perdida, não sabia o que fazer, desesperados. E vocês começaram a escoltá-los para fora daqui. E, no meio do caminho, vocês resgataram também um comerciante, né? Que estava tentando levar os equipamentos dele, que ele tinha lá para vender, mas ele estava sendo atacado por uns morcegos da Tormenta. Então, vocês atrasaram os morcegos para ele conseguir fugir, tiraram ele de lá. E, finalmente, vocês estavam passando por aqui, ó. Vocês estavam passando pelo mapa do festival à noite. E, nisso, vocês estavam mais ou menos aqui, ó. Nessa região aqui, vocês estão indo em direção à Casa do Barão, que é o local mais seguro que tem aqui, teoricamente, né? Vocês saíram aqui do equipamento e estão indo para lá. E aqui, nessa parte aqui do meio do caminho, vocês pararam no refeitório do local. E, tipo, lá vocês viram mais criaturas, mais aqueles lobos da Tormenta atacando as pessoas. E a aventura parou exatamente aí. Mas, antes de irmos para lá... Escuridão. Silêncio. Você dorme depois de um longo e cansativo, mas animado dia de festival. Até que um estridente som de gritaria se eleva, quase como um badalar de dezenas de sinos ressonantes. E esse barulho, né, de grito, te trouxe de volta a muitos dos espertos. Por alguns instantes, tudo que você sente é o chão duro, de terra, debaixo da manta que você estava fazendo o papel de colchão para você nesse momento. Você se levanta na sua barraca e começa a ouvir barulhos de vozes, de gritos, de passos, de combate, de uivos, fora da barraca. E você, então, decide sair, se levantar do colchão e ir lá fora ver o que está acontecendo. Quando você faz isso, você pensa duas vezes e se lembra de ter ficado lá dentro, voltar lá dentro e dormir e não ver mais nada daquilo. Tipo, ao seu redor, o que antes, algumas horas atrás, era basicamente um amontoado de gente animada, se divertindo, conversando sobre um festival, se tornou uma cena de carnificina enorme, basicamente. Então, tostas e fogueiras fornecem luz suficiente para se condicionar apenas alguns detalhes do massacre. E você está grato por isso. Do contrário, toda sanidade estaria se esvaindo de sua mente. Pessoas correm desonadamente, gritos ecoam pela noite, e o cheiro de sangue, morte e loucura param no ar. Rosnados, uivos, tintilar de lâminas à distância podem ser ouvidos. Outro grito vem da barraca vizinha, dessa vez seguido por um olhado ruído de carne sendo rasgada e ossos sendo triturados. O grito vem de um rapaz jovem, vinte e poucos anos no máximo. Seu rosto parece paralisado eternamente numa careta de dor. Seus olhos, completamente fora de órbita, parecem não ter íris. Sobre ele, há um enorme lobo que mastiga o braço recém decepado do rapaz. E você vê esse rapaz no chão, sendo com o braço dele, sendo mordido por esse lobo, e o braço na mão do lobo. Mas certamente, esse não é um lobo comum. Se é que realmente é um lobo. Sua pele está coberta por uma crosta vermelha e algo de insetoide em seus olhos negros e redondos. De suas ancas, parecem brotar pinças de crustáceos, mas curtas e deformadas demais para fazerem qualquer coisa, além de causar asco em quem os vê. Instintivamente, ao ver essa cena terrível, que você está olhando esse lobo comendo a profissão na sua frente, você dá uns passos para trás, assim, tipo, desesperado. Então você apoiar alguma coisa, encontrar algo que você possa ficar seguro. Mas ao fazer isso, suas espécies chocam sobre alguma coisa no chão. E você cai, né? Ao andar para trás, bate uma coisa e você cai no chão. E ao cair, você olha bem o que você tropeçou. E ao olhar para isso, cara, você vê um corpo completamente mutilado. O rosto dele agora é só uma massa disforme de carne toda destruída, sabe? Os braços dele cheios de mordidas profundas que recrutam pedaço da carne dele. E quando você vê isso, cara, a sua mente também é anestesiada pelo sono ainda. Ela, tipo, desperta completamente em seu sentido. Você inventou todo aquele cheiro, aquele barulho. Toda aquela situação, você dá um grito. Desesperado. Mas ao fazer isso, meio que, tipo, no mesmo instante, você já leva a mão na boca, assim, para tentar não fazer baulho, não chamar a atenção do lobo que estava ali perto de você. Mas é tragic demais. Quando você grita, o lobo vira até você. Tipo, você nunca viu na sua frente uma criatura, um cachorro, um lobo, tão terrível quanto esse, sabe? Você já viu o cachorro com raiva antes? Já viu o cachorro babando de raiva, querendo atacar a pessoa de todo jeito, mas isso aí é muito pior. Tipo, parece que os olhos dele emanam medo e loucura. E sua crosta vermelha está reluzindo com as luzes da região, sabe? As luzes das tochas de fogueiras fazem com que ele fique brilhante. Tipo, você quer correr daí, desesperadamente. Sai daí o mais rápido possível. Mas, acima de tudo, você preferia não estar e preferia não existir no momento. Simplesmente não existir nesse momento. Está em qualquer outro lugar do mundo. Mas, tipo, suas pernas estão paralisadas de medo. E por mais que você tenha plena consciência de que a criatura está indo na sua direção, de que ela vai, em alguns instantes, morder o seu braço e penetrar a sua carne, tudo que você consegue fazer é observar de camarote, né? Enquanto ela vai até você e tenta te devorar. Esses poucos momentos que te rastram na sua vida. Mas, quando tudo parecia perdido, você ouve um grito. E, tipo, você olha na direção desse grito e você vê um jovem rapaz sobrando uma lança gigantesca. E a lança dele está brilhando, sabe? Como se tivesse alguma magia de luz. A lança dele reluzindo a ponta. E ele começa a chamar o lobo na direção dele. Então, tipo, o lobo que estava indo para a sua direção vai na direção dele e já dá uma investida com tudo em cima dele. E ele se aproveita desse impulso do lobo para enfincar a lança dele no peito do lobo, cortando a crosta dele e enfincando a pele dele. O lobo grita de dor, assim. E eles começam a se engrenhar numa luta bastante rápida e mortal, sabe? O lobo morde ele, ele bate com a lança. E, depois de uns dois ou três golpes, o lobo finalmente cai no chão. E ele pega a lança, enfinca a lança no animal, levanta no ar. O animal começa a se contrair de dor até que finalmente faz ele se mexer. E, tipo, E, depois disso, ele se encolhe num canto, lá fica desesperado, com medo do que está acontecendo. Mas parece que, aos poucos, o barulho de desespero, o barulho dos lobos vai se acabando. Parece que, um a um, os lobos vão morrendo, vão sendo eliminados. Você vê que houve espadas batendo ao redor disso. Quando, finalmente, parece que a situação se acalma, você quer conhecer essa pessoa que te salvou. Ele é ninguém menos do que um dos grandes guerreiros que participaram do combate de arena e venceram com o combate de arena. E outras pessoas, outros grupos de pessoas se formam, se juntam a esse jovem, e eles parecem ser todas as pessoas que batalharam na arena. Tem dez pessoas ali, dois binotauros, uma halfling, um elfo e vários humanos. Eles começam a discutir entre si, se eu consigo ver eles debatendo, tentando bolar algum plano, alguma ideia, até que parece que eles decidem que, beleza, vamos encontrar vocês todos para a Casa do Barão. Nos sigam! E começa aquele monte de pessoas, aquele monte de gente, tipo, formar uma fila bem desorganizada, tipo, a pessoa toda meio correndo de medo ainda, sem conseguir ver o medo no olho das pessoas. Mas a única experiência que eles têm de sair daí com vida é seguir esse grupo de aventureiros, né, até a Casa do Barão. E você se embrelha na multidão e segue. E agora voltando para o presente. Nossa, fiquei com medo agora. Ainda bem que eu não vou dormir sozinha. O cara gritando, eu falei, cruzes! Tirei pesadelos. Beleza. Então, depois de... Depois de toda essa situação aí, vocês voltam para o presente. Vocês estavam vendo, basicamente, era a visão de um NPC, né, tipo, de um personagem não jogador que estava lá e foi salvo pelo personagem da costela. Vocês lembram disso? E, nesse momento, vocês estão aí. Vocês estavam correndo junto com as pessoas em meio a toda a confusão, né, até que vocês finalmente chegam nesse local aí, que é basicamente a praça de orientação. E vocês veem pessoas em cima das mesas tentando... Tentando se manter na distância dos lobos que estão aí. E vocês deram ordens, né, para as outras pessoas que estão com vocês, os outros aventureiros, de continuarem guiando, né, aquele grupo de pessoas maior em direção à casa do Barão, enquanto vocês iriam ficar aqui para tentar salvar essa galera e matar os lobos. Isso aconteceu na última passada. Então, podemos começar rolando iniciativa. Ok, isso foi rápido. É... Acabou assim o jogo, vocês não lembram? Aham. Eu lembro da gente matando os bichinhos com fogo. Eu lembro dos moncegos. Como já diria o narrador do Holly Avenger narrado, é isso mesmo. Pouco papo e muita porrada. Eu recomendo que escutem o Holly Avenger gravado lá. Vocês não lembram que terminou assim a aventura, gente? Não. Não lembra, Fael? Não. Terminou exatamente você chegando aqui. Vocês estavam... Matando os morcegos e caíram e vieram pra cá depois. Pensei que a gente ia terminar já na casa do barão. Ainda não. Ainda não. Beleza. Então, vamos lá. Hã? Tem que parar de tocar a música. Achei estranho. Vamos colocar uma música de combate aqui. Beleza. Eu acho que a música não quer muita violência. Vocês tocam música ou não? Parou também? Não, sem música. Também parou. Agora voltou. Sei lá o que aconteceu. Deve ter dado algum bug no Roll20 aí. Beleza. Estou rodando os lobos aqui. E... Então, o que vocês estão vendo aí? Então, é a Praça de Alimentação, basicamente, onde vocês comeram antes da competição de pratos aí. E tem algumas pessoas em cima de mesas tentando fugir dos lobos. Você vê, tipo, umas pessoas aqui fugindo dos lobos, duas aqui. Tem uma pessoa no palco sendo cercada por dois lobos aqui. Tem esse senhor aqui, um velhinho, tentando bater no lobo com a bingala dele. Sai daqui! Sai daqui! E vocês estão aí. E o primeiro agir era um lobo, olha só. Esse lobo avança pra cima dessa pessoa de roxo aqui. Ele vai pra lá e avança, ela até tá mordendo a jugular dela. Com tudo que ele tem. Ele não tá em cima da mesa? Sim, o cara tem high ground, mas o lobo também consegue dar um pulo lá e mordê-lo. Cara, o lobo esquiva, olha só, o cara esquiva do lobo, o cara consegue dar um passo pro lado assim e o lobo ele tá, ah, socorro, socorro, eu faço isso de mim, eu faço isso de mim, morrendo de medo, assim, migiando, literalmente, de medo ali. E o lobo errou o ataque. Kishu. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu não fiquei muito inocente por perto. Sim. Tá. Eu irei. pra cá. Meio que pra distrair também o lobo, se algum do lobo quiser vir pra cima de mim, invés de essas pessoas inocentes. Mas eu quero tentar dar um Daisy nesse aqui. Beleza. Então, qual deles? Aqui debaixo? É, os cinco. Beleza. Beleza, nos cinco. Beleza. Então, como que é o seu Daisy? Como que ele funciona? Ah, basicamente, se ele não passar no teste, ele perde turno. Beleza. Então, você... o 15. Beleza. Descreva a sua magia. Eu... Eu... respiro fundo, começo a me concentrar no lobo, de maneira que eu consiga entrar na mente dele e atrapalhar os pensamentos dele, de maneira que ele não consiga... ele perca, tipo, o que ele estava pensando, os instintos dele, qualquer emoção que esteja passando nele, que ele simplesmente, sabe, esqueça o que ele estava fazendo por alguns segundos. Cara, e o lobo, de repente, ele está lá rosnando o bravo para a pessoa, né? De repente, ele... vai lá um... vai lá latido, assim, parece perdido. E, sabe, está meio... está todo lado, por conta disso. Eu só não sei como é a manifestação física da minha magia, mas eu sei que não tem gestos, nem sons. Mas vocês venham me concentrando, assim, que alguma coisa mágica está acontecendo. Beleza. Kalil, sua vez. Quando você esteja multado, o Ricardo é um momento para se desmultar. É, então. Ricardo. Ah, eu troquei o botão posto top, por isso que não estava doido. Bom, eu vou... tentar ajudar o... o velhinho. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, sim. Bom, eu vou ajudar este daqui. Qual que é o lobo? Tá, tá com o Daisy. vou pegar este lobo aqui que está na minha linha de visão. Ah, este aqui que está atacando o velhinho? Todas vezes eu estou atacando alguém, teoricamente. O que está atacando o velhinho foi este aqui, o lobo que já agiu, o lobo 2. Ah, tá. Ah, vou pegar este daqui, este aqui que está mais perto do pessoal. Uhum. Este que está com a bolinha rosa está com o Daisy? Está com o Daisy. Ele está lá, bebeando uns cachorrinhos embotados na cabeça dele. Olha, dá uma beleza. Nossa. Beleza, cara. E você dá um passo para frente, pega as suas flechas, coloca no arco e dispara duas flechas. Mas, tipo, o lobo, a couraça dele, o rubro que ele tem, é muito dura. Você até acerta a flecha dele, mas ele repele a flecha, para longe. É como se estivesse tirando, sei lá, numa parede. tão resistente, que é a pele dele. Cassius. Eu não consigo chegar em nenhum in charge, né? Todo mundo, muita gente na frente. Acho que sim. Eu só vou conseguir chegar no que está a Daisy. e vou fazer o de sempre, né? A chifrada e a amassada. Você pode dar um só que você andou. Calma. você vai andando até o lobo, levanta a sua massa e derruba. e se acerta o lobo. E, cara, peraí, só a massa não é mágica não, né? Peraí. Não, é só Masteror. Beleza, então se acerta a massa nele, cara, tipo, opa, tinha me ouvir. você acerta, você causa dano, você bate nele, mas, cara, a crosta dele é muito dura. Parece que basicamente o seu dano esteja quase todo sorvido pela crosta dele. Você bate nela, você parece que abre um buraco nela, mas ela vai se fechar, assim, sabe? Como se fosse, assim, um monte de festa de coisa viva, meio que, tipo, se grudando uma na outra para ficar mais forte. Vez dele. Bem, ele tá desde, então ele tá, uff, ele levou uma cancada do Luminotauri, acordou pra vida, mas não pode ir esse turno. Kinako, sua vez. Eu vou... É que tem dois pra cá. Peraí que eu tô tentando me... pensar numa melhor. Bom, eu vou dar, acho que, um passo de ajuste pra trás. Tem como atacar com arco escondida pra dar... Nesse turno, se a criatura não agiu ainda, você dá sneak ataque. Ah, então eu vou dar sneak nesse daqui. Então você saca o seu arco, mira pra ele e atira. E você acerta, você causa um... Sua flecha vai pegar em cheio, assim, cara, no que seria a garganta do bicho. Só que você tem matado ele. Só que tipo, a crosta vermelha dele vai meio que envolvendo a sua flecha, empurrando lá pra fora do pescoço. Tá meio que se mexendo, faz uma coisa viva. E tipo, você causou dano, mas boa parte do dano ele resistiu. Eu matei no meu coração. Por conta da redução de dano. Lobo 6. Bem, o lobo 6 vai aqui, dá um passo na direção ao Kishu, te morder Kishu. Dá um passo pra frente e tenta morder o seu pé. Mas, cara, você já tava esperando isso. Você foi aí na frente exatamente pra tentar chamar a atenção dele, né? E quando ele avançou, você já tirou o pé do lugar assim pra evitar que ele te mordesse. O lobo passou em branco. Ha! Olé! Esse lobo aqui acabou de levar uma flechada da Kinnako e ele vai revidar. Ele olha pra você assim e pula em você dá uma investida, mordendo com tudo que ele tem, sabe? Não fui eu, não. Mas, cara, ele vai por cima de você, mas você é uma ninja, você é muito raro, você passa pro lado assim, ele passa em branco rápido pra caramba, antes que você esquiva dele. Lobo 1. Lobo 1 está... Não sei o que funciona, deixa eu ver. Funciona. Bem, o lobo 1 vai atacar o velhinho aqui da frente que tá entrando batendo com pedaço de pau. Então vai precisando do velhinho e morde. cara, ele acerta na perna do velhinho e dá uma mordida tão violenta que quase arranca a perna dele fora. Você vê um naco de carne saindo assim, um belo bifão saindo da perna dele. Tipo, ele... E ele puxa o velhinho pro chão. O velhinho que tá caído assim, com a perna toda sangrando assim, e o lobo não tá ali em cima dele pra não tá morder ele. Então o lobo derrubou o velhinho e tirou um pedaço da pele dele. Ah, já era velho mesmo. Bota o símbolo dele caído aí. Ok. Dessa vez, Arsene. É uma maneira de se pensar. Ah. Uma maneira mas é uma maneira. Tipo, eu vou até na frente primeiro. E falo, toco no... Vem daqui, tipo... E falo pro pessoal, Aqueles que não estiverem em combate, comam pra trás da gente. Aqueles que estão engajados, se protejam da melhor maneira que puderem até que nós possamos chegar em vocês. E eu toco a arma do Kalil médico Apple, não. Beleza. Fai, rola pra mim diplomacia. Diplomacia? Vamos lá. Ai. 29. Cara, tipo, as suas palavras foram a luz pras pessoas ouvirem aí, sabe? Tipo, basicamente é aquela mensagem divina intervencionista que chegou assim, nossa, nosso salvador está aqui. E as pessoas olhando pra você assim, tipo, meu Deus, chegou alguém que vai nos salvar, vai nos tirar daqui. Então, quando acabar o turno, a maioria das pessoas vai se mover em direção a vocês. Eu também. eu fui convencida que eu tenho que ir pra trás de você. Bem, lobo 4, ele ataca essa pessoa aqui que está na frente dele. Então, vira pra cá e morde. Por trás, assim, tentando pegar a perna dela. Ele acerta, ele tira um belo pedaço de torrão da perna do cara e tenta puxar o cara pra baixo também, igual o outro lobo fez. Esse cara segura assim, tira a perna da boca do lobo e não cai. Fim, sua vez. Eu vou andar até aqui. Dá pra ficar aqui? debaixo do... Dá, dá sim. Você está debaixo da tendinha aí. Você vai subir, está cheio de comida aí, sabe? Acho que é o negócio do cara de chocolate. Está cheio de coisa de rush aí. Está cheio de chocolate. Debaixo é pisando os chocolates, tudo. Pega um chocolate que estiver limpo, coloca na boca, já pega a lança. Lançado nesse lobo. Beleza, então você enfia a lança no lobo. Maldito. E cara, com um crito. Não sei se você confirmou, peraí. Pode ser que tenha confirmado porque tem o... porque tem o... flunk. Não é mais dois só, né? Não, mas não confirmou, não. Então, talvez você acerta a causa que eu estou ajudando no lobo. Sua lança não é mágica, não, né? Não, infelizmente. Cara, você enfia a lança assim, você atravessa o lobo com ela. Você acha assim, eu matei, eu matei essa criatura. Aí quando você vai tirar a lança, você vê a crosta vermelha crescendo, crescendo e tampando aquele machucado que a criatura tinha. Tipo, ele está muito machucado, você consegue ver ele tonteando assim, mas ele ainda está vivo. Beleza, rodou o turno, as pessoas que estão livres vão tentar fugir para trás de vocês. Essa pessoa que corre aqui atrás de vocês, socorro, socorro, me ajudem. Essas pessoas aqui também passam aqui entre o Kalil e você, socorro, socorro, nos ajudem. correndo por tudo que eles podem. Essa pessoa aqui vai correndo para aqui para baixo, socorro, socorro. Aqui para estar perto do fim. Essa mulher aqui, ela vai correr do lobo com tudo que ela pode. Socorro, socorro. E vem até aqui, porque ela tem um tolo para lá, não sabe para onde ir. Esse velhinho aqui, ele pula desse palanque aqui e vem aqui. Tendo essa direção aqui. Esse aqui sai, essa aqui também sai. Ficam. O velhinho que está caído no chão e esse cara que está em cima da mesa diz, socorro, socorro, que tinha ido aqui. Ele parece que não tem condição de sair de lá, ele está paralisado de medo. Beleza. Kishu, sua vez. deixa eu ver. Tá, o lobo da tormenta 1 está atacando o cara aqui que está caído. Isso, está lá em cima dele tentando morder a garganta dele. Tá, então eu vou... Tem uma pessoa aqui. Tem, não, peraí. Tem, tem uma pessoa aí. Tá, então eu só vou dar um days nesse... Eu vou dar um passo para o lado. Um ataque de oportunidades. E dar um days nesse lobo tormenta 1 aqui. Deixa eu rolar aqui minha will. Hum, rapaz, eu vintei no dado. Filha da puta. Nossa, ele tem um. Ele tem mais um de will. Se tem uma ideia de cabo bagulho, eu vou dar 21 no total. Pelo menos gastou agora danando um ataque. É. Também. Infelizmente, é uma maquiagem de nível 0. É, se for usar vontade. Então, você inventa invadir a mente dele para deixar ele confuso, cara. Mas, cara, o lobo, ele literalmente está com a faca e o queijo na mão. Ele está em cima do cara, pronto para morder a garganta na jugular. Então, nada que você possa colocar na mente dele agora vai impedindo de completar a sua ação. Kalil. Só arma mágica agora, cara. Vou tentar mirar nele, então. Vamos lá. Beleza, você está com cover, viu, porque tem um Kisho na sua frente, mas manda bala. Ele está querendo se atacar quem? O 6? Ah, tá. É esse daqui que está sendo atacado, né? É. Aí ele tem cover, mas manda bala. Então, você basicamente não passa para o lado e tem duas pessoas na frente, o Kisho e esse velhinho aí. Então, você tenta mirar assim, da melhor maneira possível para não acertar nenhum dos dois, mas uma flecha, cara, bem na hora que você atirar, um velhinho entra na frente, você tem que parar a flecha, você acaba perdendo um tiro, mas antes você atira com tudo e você acerta bem na lateral do lobo, assim, a flecha é em finca, E diferente dos outros ataques que estavam sendo fechados pelas crossas, não fecha. Abriu o buraco como se fosse uma manteiga, sabe? E deixou exposto o flanco do animal todo aberto. Não se fechou. Cassius. Eu vou... Agora eu vou atacar com tudo, se filou o 5? Beleza. Desce uma xadada de chifrada nele. Até aqui. Criatura demoníaca, sua hora já passou. E eu erro os dois. Cara, você vai com o machado assim na criatura, ela é muito ágil, ela pula pro lado. O machado pega no chão, assim. E você tenta tirar o machado assim do chão e dá uma xifrada ao mesmo tempo. Você dá uma xifrada na criatura, mas pega bem onde tem essa crosta, cara, e o xifre não penetra nada. Fica parado ali. Você tira uma lasquinha de... dessa crosta rubra dele, mas não faz nada. Não consegue causar nenhum dano nele. E virou pra você e falou, você não é meu pai de verdade. Você não manda em mim. Vê exatamente dele e ele vai te devolver o amor. E ele é um vício que morde com tudo que ele tem. Quando sua CA, pode ser que eu tenha acertado. Pode ser, você tem uma CA do caralho. Cadê a minha C? Clica em status defenses. Mudou aí as coisinhas. Ah, tá. 21. Então eu te acertei, te causei 4 de dano. E a sua CMB é 18, né? Então, cara, eu te... Você tava tentando tirar o machado do chão, assim, que ficou preso. Ele pega no seu pé, morde com tanta força, causa 4 de dano e puxa você com tudo com a boca dele. E você caiu, cara. E você vê o Minotauro caindo. Tremendo, assim. E o paladinista prone. Kinako, para derrubar o Minotauro. Eu tô mais preocupada comigo aqui. Oh, deixa eu falar. Oh, Dan, você não tem bônus por estar lutando com o amiguinho do lado? Não, tem que estar adjacente. Ah. Eu vou dar um passinho pra cá, pra ficar perto do ar. Só um minutinho e eu já volto. Meu pai tá agancando ela. E eu vou atacar com a minha espada mágica. Como é que só foi o dano? Foi tudo aí? Deixa eu ver, não. Deixa eu ver com a minha espada. Deve estar errada. Eu não verifiquei a sua ficha. Esqueci de fazer isso. Eu falei que ia fazer e não fiz. Eu ataco se quiser com o cycle normal. Então, o dano é o mesmo, né? Não, pode rolar. Eu já acertei. Pode rolar? Pode rolar. Já tá certo aqui. Que rápido. Você acerta, lobo. E a sua arma é mágica. Faz um corte muito bonito nele. E vai rasgando toda essa crosta dele que ele entra na carne, sabe? Como se estivesse cortando um bolo com cobertura. Cobertura é a crosta e a parte fofa é o bolo. Você corta assim. Chora de dor. Mas ainda tá vivo. Lobo 6. O lobo 6, ele avança para o Minotaro caído. Deve estar aqui no chão e junta aqui e te morde, Cassius. Mas mesmo caído, cara, Tauron te protege. Você levanta o seu escudo assim, vê na hora que ele pular em você e ele bate no seu escudo. Você sente a força dele tentando te puxar para baixo e você consegue parar o golpe. Bem, esse aqui vai morder o velhinho que tá com a mandíbula bem no pescoço do velhinho. E, cara, não tem mais velhinho. Ele morde o pescoço do velhinho assim e você vê o velhinho cuspindo sangue assim enquanto o cara mastiga todas as artérias e veias do pescoço dele. Tava na hora extra já. Peraí que eu pulei alguém. Qual que é o lobo 1? Qual que é o lobo 3? Ah, o lobo 3 eu vou dar Kinako. Beleza. A gente inverte eles. Eu fiz errado aqui, mas tudo bem não tem diferença. Então... Lobo 3 ataca você, Kinako. E ele vai e tenta te morder. Mas você é muito rápida. Você, tipo, pula pro lado e esquiva da boca do lobo. Arsene. Ah... Eu vou chegar perto do Cassius primeiro pra poder ajudar ele um pouco. Ele aparentemente, tipo, luta bem quando existem pessoas perto dele, então... Talvez isso ajude. Você se sente inspirado. Você fica assim, olha pra ele, a gente se bate pra cima. Ele tá no chão, né? Vai, Minotaur, luta? Vai! Ele dá um caminho. Né? E eu venho aqui e... Vou usar Bless. É o Poder de Amizade. Eu uso o Bless, né, pessoal? E como é o seu Bless? Ah, eu... Basicamente, tipo... Eu não invoco o poder dos deuses porque eu necessariamente tenho um deus próprio. ou pelo menos assim, eu acredito. Mas... Eu começo a... Tipo, meus olhos ficam meio que brancos e eu começo a conjurar, tipo... Falar palavras de conjuração e... Minhas mãos meio que se formam em gestos indo meio que em direção do centro pra cima. E, de repente, uma luz se espalha em direção ao terreno e... E, tipo, meio que ela... Vai descendo meio que calmamente em direção às pessoas e, tipo, elas vão ficando mais... As ações delas acabam se tornando mais precisas e elas se tornam um pouco mais corajosas à medida que essa luz vai tocando elas. Então, você deu... As pessoas se sentem alençoadas e os poderes... de Arsene. Me senti em Ragnarok agora. Cura, Blast, please. Com um chatzinho assim. Agora a gente corre pra batalha. O Lobo 4, ele vai correndo aqui em direção à Kinako. Não! A mulher tá ali! Ele vai na mulher! Eu já tinha calculado isso ali, ó. E ele vem até aqui, colando rapidamente, vem até aqui e te morde. Sai, desgraça! Cara, depois ele te acerta na sua perna, te morde assim, te causa 4 de dano. Uhum! O seu CMD é 16. Beleza, eu não te puxei. Então, ele te morde na perna, assim, agarra na sua perna e te puxar pra baixo. Mas, tá em cima da mesa, ele não consegue ter força pra fazer a alavanca pra te puxar. Você só tomou dano. Sua vez, sim. É, o coisa tá no chão, né? Uhum! Melhor atacar. Vou continuar atacando esse aqui na minha frente. Vou matar esse aqui, pelo menos. Aí. Ixi. Ele não tá dando flunk, né? Caído. Tá? Dá flunk caído. Dá. Ele tá caído, mas não tá morto. Beleza. Então, beleza. 15, certo? Certo. E, cara, aí você termina de fincar e prende o lobo no chão, assim. Preso, assim, no chão. Não consegue se mexer. Boa. Rodou mais um turno. As pessoas se afastam mais um pouco. Correndo. Socorro, socorro! Não salvem, não salvem! Fugiram tudo. Elas podem. A mulher viu que o lobo saiu aí lá e vai correndo pra cá agora. Ah, vadia! Mas essa pessoa aqui que tá perto do Kishu vai correndo pra cá também. Mas ainda tem uma pessoa em cima da mesa desesperada que não consegue sair. Sua vez, Kishu. Eu vou atrair a atenção de mais lobos. Eu vou vir pra cá. E desde no lobo 2. Beleza. Deixa eu ver qual que é o 2. 2 é esse aqui, né? Vamos lá. o Will. DC é 15, né? Você tinha falado? Isso. Beleza. O lobo simplesmente vai tentar morder o cara, mas nisso ele para, assim, e fica completamente perdido na mente dele. Essa é a sua chance. Corra! Corra, homem! Beleza. Kalil. Vamos sentar ajudar o V. Acertar aqui. Beleza. Manda bala. Bem, você tem bolo de mais um de Blast. Você pegou os dois tiros e Blast mais um danão de ataque só de dano, né, Fael? Só de ataque, né? Só de ataque. O dano está dentro da arma mágica só, né? Mas ela está de boa. Você está tranquilo. Cara, tipo, o lobo está bastante próximo de você, não tem ninguém na frente agora, sabe? Então, você tem um clear shot, você vai entrar ali, pega as duas flashs, você coloca, pif, pif, muito rapidamente, acerta as duas no flanco do lobo, ele se perneia, e cai do outro lado já, com as perninhas mexendo no ar, assim, morto. Cara, e você tinha criado o buff das coisas, né? É, eu acho que tinha. É que a feira atualizou, talvez tenha perdido alguma coisa, não sei. É, perdeu. Cassius, você está no chão, um lobo morreu, mas o outro ainda está aí, tipo, bordando seu escudo. Eu vou tentar levantar, né? Bater do chão é, é deprimente. Beleza, então quando você tenta levantar aí, o lobo aproveita essa abertura de guarda para tentar te morder, tendo um ataque de oportunidade, basicamente. Eu estou com uma mais, sei lá. Beleza, cara, você coloca o escudo na frente, assim, o lobo não consegue chegar em você, tipo, é muito grande o seu escudo e o lobo não é tão grande, assim, não consegue dar a volta e te morder. É só levantar, né? Só levantar. Levantar é uma ação padrão, é uma ação de movimento, você ainda pode bater, se quiser. Ah, então tá. Não sei por que eu estava... Não, então eu vou... Vou aproveitar aí, de baixo para cima, com a massa, ele já está em cima da mesa. É isso aí, na mesa. Nossa, que ótimo. Beleza, rola de novo. Melhor parte do jogo. Ah, graças a Deus, né? Sai o ataque. Você bateu nele, mas, tipo, você bateu na mesa com a massa, assim, você até já golou para cima, puf, então ele pulou, assim, com a pancada da massa debaixo da mesa. Mas ele conseguiu sair sem muitos problemas. Beleza, esse aqui morreu. Kinako. Eu vou... Matar o outro lobo, porque, né? Eu sou uma ninja que não está dando certo aqui. Eu vou tentar matar o outro lobo, porque não dá para andar, não dá para fazer nada, se eu correr... Então, foda-se também, vamos lá. Você pode tentar dar acrobacia, se você quiser. Você pode tentar sair da área dele, sem essa graça. É, então, até pensei nisso, mas aí eu vou só... Eu vou correr. Não sei se eu prefiro matar um lobo. Beleza. Então, você que sabe. Eu vou tentar a sorte, porque qualquer coisa com outra eu posso usar a minha técnica lá. Beleza. É verdade, precisa da aula antes também. Esqueci. É porque antes ela toma ataque de oportunidade, então, eu não sei se vale a pena, né? Manda bala. Pode atacar ele. Foi. Ô, desgraceira. Só que, cara, o lobo está esperto, a sua faca dói. Ele percebeu isso, a sua faca machuca. Então, ele já fica de olho, assim, pôs na faca, você chega para ele, já pula para trás, assim. Está com medo dela. Beleza. Então, o Minotauron não está mais caído, ele ataca você novamente. Ironhorn. Ele vem aqui e te dá uma mordida. 22. Foi a rolagem? Acho que não. Ah, beleza. Foi, pareceu aqui em cima. cara, eu te acerto na perna de novo e te causo mais 4 de dano. Só que eu não te puxo para baixo de novo, às vezes você resiste. Tenta que puxar de novo, mas não vai. Eu rolei um 20, não dá. Eu rolei exatamente 22. Só acerto com 20. Só acerto com 20. Ah, eu esqueci que eu podia fazer dois ataques. Oh, opô. Bem, Lobo 1. Lobo 1 está aqui. E é para cima de você, Kalil. Kixo, desculpa. É para cima de você, Kixo. Dá um passo para cá e tenta te morder. Só com tudo em você. 19 te pega? Boa. Então, cara, então, morde na patata da perna, morde forte, encrava os dentes na sua perna e puxa você com tudo para trás. Você cai no chão. 5 de dano. Lobo 3. Bem, o lobo 3 vai atacar a Kinako. Cara, simplesmente, você pula para o lado e esquiva do lobo. Isso é muito ágil. Arsene. Caralho, não vou ficar gastando magia. Ah, tipo, só... Fala para o pessoal, acabem logo com isso. Precisamos tirar as pessoas daqui. E... Eu fico meio que tomando... Eu preciso sair daqui. Eu. Eu não posso curar vocês ainda. Vai logo. Eu posso. Você passa? Uhum. Não tem muito o que fazer não. Beleza. Bem, esse lobo aqui ataca você, Kinako. Ele vai tentar te morder. Para, só um. Um. Cara, ele tirou um erro crítico, basicamente. E confirmou. Aí ele foi tentar te morder, cara. Só que ele, tipo, a hora que ele foi pular para cima, para cima da mesa, ele foi para te morder, ele deu uma distendida, assim, na pata de trás dele, pisou em falso, sentiu a dor, assim. E ele tem um... 1D4 de dano em destreza. Se machucou. Deu cãibra. A perna dele está zoada. Deu uns 4 em destreza. Foda quando dá essas cãibras. Caralho. Aí? Sim, eu estou achando que é sorte. Ele perdeu 2 ICA. Ele perdeu 2 ICA, nessa brincadeira. Fim. Sua vez. Eu vou andar até aqui. E vou falar, pessoal, dentro do DC, vão acabar logo com isso. Eu vou usar a canção do Baron. Ainda mais 2, eu acho que eu perdi o buff. Beleza. Aqui, Caio. Eu acho que é mais 2 em ataque, dano e... save contra fear, né? Isso, isso. Então, vocês estão ouvindo o Fim cantar a sua... essa melodia. Isso inspira vocês. Você não canta, né? Você fala só. Eu canto, hein? Ah, eu falo. Eu falo com o Roger. Ou é ao contrário? Deixa eu ver. Eu acho que é. Acho que esse cara não canta, não. Esse é o Bardock só fala. O Bardock falastrão. Ah, esse cara aqui, esse cara aqui, aproveita que... que não tem mais inimigos. Não, ele tá com medo ainda. Ele não sai daqui, não. Ele tá com medo daquela criatura. Ué, que é só o barulho aqui. Suavei esquixo. Você está no chão. Se eu levantar, ele me ataca, né? Sim. É, eu tô bem fodido, então. Rola. Eu castar magia aqui, tem alguma outra dificuldade, além de só o ataque e oportunidade? Só o ataque e oportunidade. Tá. Então, eu vou tentar dar um deise defensivamente. Eu vou parar, tipo, por mais que ele esteja me mordendo, assim, eu vou respirar fundo, vou me concentrar muito. Porque... Sem essa concentração toda, vai ficar muito mais difícil, precisa ser muito mais mental. Vou gastar minha move action só pra me concentrar e fazer o... Beleza. Rola defensivamente. Você passou, acho que eu já era 15. Eu acho. Mas isso é diferente pra ser ciônica. É 15, 16 ou 17, eu acho que eu passei. Beleza, e eu tento concentrar aquele deise no lobo. Cara, você... Se não fosse meu move action, a CD ia ser mais 10. Nossa, difícil. Você vê, cara, os dentes dele indo em direção ao seu rosto, assim, pronto pra começar a mastigar o seu nariz e seus olhos. Se concentra, assim, fecha os olhos, de repente, fica parando na sua frente. Vai dar uma lambida. Eu tô querendo espirar lá fundo. Vou rever por mais alguns segundos. Calil, sua vez. Agora nós vamos salvar o outro. Então, o seu papel hoje é salvador, né? Ser o salvador das pessoas que estão com o lobo em cima delas. É, o salvador Calil. Cara, isso é, tipo... Finca duas flechas do... Elas pegam, assim... Elas pegam, assim... O lobo tá em cima do... Do quixo, você sabe? O quixo tá tentando lutar pra sair de cima dele. Elas pegam de lado no flanco dele e jogam ali pra longe. Tão forte que elas são. E ele cai pra trás, esperneando, assim. O lobo morreu. Quanto da canção de bardo é moral? Não é moral, é... O bônus de save. Bônus contra fio. Bônus de ataque e defesa... Bônus de ataque e dano é... Competência. Competência. Então, moral, combo. Com competência. Não, então... Eu vou... Vou atacar ele. Devolver o favor. Mas daí já tá aqui também. E de baixo pra cima de novo. Beleza. O chip você erra, mas você consegue acertar a sua massa bem em cima dele. E, cara, tipo, você começa a bater, assim, parece que a crosta dele tá subindo todo o dano. Parece que nem a causa nada de dano nele. Mas daí, você lembra das palavras inspiradoras do fim, sabe? Tipo, o cara tá lá imatado, o cara tá salvado e tudo mais. Você fica mais forte e bate com mais força. Você quebra um pedacinho da crosta da criatura com isso. Kinako. Eu penso seriamente me jogar no chão, né? Porque eu tô com dois lobos aqui. Ninguém tá me ajudando. Você tem que chegar até aí. É uma longa caminhada. Calma lá. É... Eu vou dar dois ataques, né? Vou gastar um ponto lá do key point. E vou dar dois ataques. Se eu matar o três, eu posso dar o outro no quatro? Pode, pode. Então, vamos lá, é. Vai ser a sorte agora. Fala dois críticos aí. Pegou? Primeira facada que você dá, você já derrubou o nobro três. Enfia ele assim na garganta dele, ele não vai parar de se mexer. Sua faca que ela penetra na pele dele, cara, e corta como se fosse, tipo, nada. Não vê se nada ali. Ignora completamente a crosta dele. E agora eu vou atacar o outro. Você errou. Você pode bater com a sua outra arma, se você quiser, só que não sei se é muito efetiva. Ah, vou bater então. Eu também não sei se vai ser muito... Taca. Você pode rolar um 20. 18. Beleza, você acertou, mas você fica andando por causa do bardo, parabéns. É. Causou um de dano. Eeeey. Então você vai atacar assim, tipo, não entra na pele dele. A pele dele é muito dura, a sua arma não é tão boa quanto a faquinha, que é mágica. Mas você lembra das palavras inspiradoras do fim, né? Vai, você consegue. Aí você vai mais força e penetra um pouquinho e causa um de dano na criatura. Tirar uma lasquinha dela. Só pra falar, Caio, meus pontos não estão aqui de novo. Os pontos de quê? É. Deixa eu ver aqui. Nossa, a vida tá zoada. Nossa. A ficha zoou alguma coisa? Não sei, mas agora tá certo. Beleza, o lobo 6 vai atacar você, Cassius. Ele vai lá e chuta te morder. É questão de onde causar dano. Mas, cara, você tá com o escudão na frente aí, ele tenta te morder, mas o escudo barra completamente o movimento dele, ele não chega nem perto de você. Tem a menor chance. Lobo 1. Lobo 1 morreu. Lobo 3. Lobo 3 morreu. Arsene. Eu tô cuidando dos feridos ali e tô dando apoio moral pro Cassius. Lobo 4. Você pode tentar ajudar na CA dele se você quiser. Se você quiser. Você tem que estar adjacente à criatura e pra isso eu me exponho a ela. Eu tô bem aqui. Ah, beleza, beleza. Bem, a lobo 4 ataca você, Kinako. Tenta te morder com tudo que ele tem. Provoção de você. Beleza, mas você é muito ágil. Você dá um passo pro lado assim e ignora o lobo. Você tá dançando. Glória. Dançando e esquivando de tudo. Se não fosse por isso eu tava morta. Bom, vamos ajudar a moça, né? Ah, que bom. Vamos lá. Chegando aqui. E eu acho que eu acerto aqui, né? Certo. E vou dar uma lançada nele. Opa. Come to me now, someone gather the armor. Então ele bate na criatura cantando ainda, cara. Isso que é bardo. O bônus de mais dois já tá aplicado aí? Não. Não. Você enfia a lança nele e trespassa ele e causa bastante dano. Seria matado ele. Mas tipo, ele começa a se regenerar um pouquinho. É o Taviso ainda. O Douturno Kishu. Você está salvo. Porque a criatura morreu com as fechadas do Kalil. Amém. Tem dois lobos ainda, viu? Tem dois lobos ainda vivos. Nossa, esse lobo 6 tá vivo ainda, caramba. Eu vou me aproximar aqui. E desde no lobo 6. Calma, calma, calma. Você levantou. Ah, é. Tem que me levantar, né? Isso, cara. Tô aqui. Então, eu me levanto. Deixa eu ver se eu alcanço, então, o lobo 6. Onde está o meu range de magias? O meu range das magias. Aqui. 30. Não, muito longe. Não, muito longe. Você pode dar um passo, se você quiser ainda. Dá pra dar um passo de ajuste ainda? É. Você não se moveu. Você gastou o seu tempo pra se levantar. Então, você pode dar um passo de ajuste, sem problema nenhum. Ah, ok. Então, desde no lobo 6. E você... Judas está caminhando. Olha pro lobo e tenta controlar a mente dele. E, cara, o lobo está lá com as duas patas em cima do escudo do Ocasso. Então, ela vai baixar o escudo pra conseguir morder, sabe? Ah, nisso, cara. Ele para no ar, assim, olha pro lado, fica meio perdido, sabe? Igual o cachorro em mudança. Bom, menino. Sua vez, Calil. E vamos lá. Salvar o gato do cachorro? Val, na hora de passagem de cara pra Calil, o salvador. Cara, a primeira flecha que você dá é o suficiente pra derrubar ele. A outra você erra. Na primeira flecha, já pega no funk o outro cachorro, ele já cai no chão imóvel, assim. Cassius. Tem um cachorro parado na sua frente. Eu vou devolver ele. Eu tava fazendo um favor de que era a honra ele me atacar e é a honra eu atacar ele agora. Beleza, graças ao bônus do bardo, você acerta os dois ataques. Tem gente que fala que o bardo é ruim ainda. Graças ao bônus de dano do bardo, você matou ele, basicamente. Vem aquela inspiração, assim. Então, cara, você viu tudo que o Finn fez até agora. Matou um cara, matou um cara, ele tá falando, cantando pra vocês aí. Aí você, ah, Tauron, me ajude. Ah, machadada, chifrada, no lobo. Cara, você não sabe como. Até agora todos os ataques foram inefetíveis por conta da croça dele. Mas dessa vez, cara, penetrou com tudo. Você levanta, o cachorro como se é o chifre, assim. Esperneando no ar. Você olha o Finn, tá assim. Eu quero um ser. Eu quero um ar. Só vai ser o Alcácio. Parece que a situação calmou, Kai. Então, aparentemente, os lobos morreram todos, né? As pessoas, ah, obrigado, vocês o salvaram, vocês o salvaram. O carinha lá ainda tá tremendo de medo. Consegui sair de lá, sabe? O cara estava na mesa. Eu disse, ah, obrigado, vocês o salvaram. E agora, o que fazemos, o que fazemos? Todos meio perdidos. Ah, aqueles que estão machucados. Reúna-se perto de mim. Enquanto isso, eu vou me ajoelhar com esse cara aqui. Tipo, se eu tiver de olho aberto, né? Fechar os olhos dele. Colocar ele na posição mais digna. Colocar a mão na cabeça dele. Dizer, tipo, desculpe por não ter conseguido te salvar. Esse grupo é muito bom. É, eu me afasto. Antes o pessoal começar a chegar perto dos lobos, eu me afasto deles, tá? Beleza. Então, as pessoas se reúnem em volta de você, que ele tá machucado aí. E tem umas de galera que tá machucada. Mas eles, como se você tá machucado, ralou o joelho, porque é correr muito rápido. Tem um que tá uma puta de uma mordida na perna dele, do lobo, mas tá vivo ainda, você tá machucado. E eles entram em volta de você. Pessoal, vocês estão bem? Mais ou menos. Então, assim. DPS de linha de frente e sem um dano. Juntem-se aqui. E eu dou um channel energy. Pessoal. Pessoal, acho que eu sei. Você canaliza a energia da vida? Eu tenho a energia bugado, cara. Ele é muito falho. Caralho, crombo. É, vocês curam. Você já foi melhor, cara. Vai, tá bom. Olha, eu acho que nunca fui melhor, não. Agora eu fui melhor. Ó, ó. Você já foi melhor? Tá na média. Eu vim das palavras, cara. Eu vim das palavras. Tá na média, cara. Tá na média. Então, podem curar sete aí. Então, o Arsene, basicamente, tem energia positiva em vocês e cura, né? E aquela mordida na perna do velho, que foi mordido, fecha completamente. Você fica só uns pedacinhos, uma cicratizinha, assim. Ele olha, assim, maravilhado. Obrigado, senhor. Obrigado. Que os deuses nos protegeram hoje. Muito obrigado. O que faremos agora? Ah. Vamos juntar o resto dos grupos. Precisamos chegar até o caso do Barão. E, tipo, tem um grupo mais na frente que tá andando já, com um pouco de distância de vocês, né? Mas vocês vão escoltando essa galera aí, os sobreviventes, em direção ao grupo principal. Você tem esse cura depois, hein? É, eu não consegui. Caio mudou o mapa. Então, as pessoas estão indo pra cá, a gente está na casa do Barão, né? E quando vocês se reúnem, a grupo principal, um dos NPCs... Por que eu não tocou a música? Ih, meu Deus do céu. O vídeo tá bugado hoje. Tá bugado essa parte de música. Enquanto vocês estão se aproximando do grupo principal, né, ou de NPCs fugitivos, um dos NPCs que vocês já conheceram, vem falar com vocês, assim, preocupadíssimo. Sim, NPCs. Um dos NPCs que estão com vocês, eu tenho que só pegar a imagem dele. Cadê? Tá aqui. É o Igon. O Igon Farnley, o cavaleiro. Ele vem até vocês. Amigos. Companheiros. Preciso da ajuda de vocês. Foi, Igon. Não iria arriscar essas pessoas, mas eu quero salvar meu cavalo. Ele deve estar no estábulo. Meu burrinho! Vamos, Gustavo! Tem mais alguém aqui com a gente cuidando das pessoas ou tá só a gente aqui? Tem todos os NPCs aqui. Tem aqueles outros que lutaram também, né? Eles estão ajudando. Tá. Pessoal, sigam com as pessoas até a casa do barão. Nós iremos com o Igon até o estábulo. Encontramos com vocês o mais breve possível. Calma fala, pode deixar, iré guiá-los, não se preocupe. Ah, Narok. Ah, deixe comigo. Irei acabar com a resistência no meio do caminho. Minotauro, bate a curta isso assim pro Ironhorn. Deixe comigo, hein, senhor. Tapista! O... O Elf, o Roniel, não fala nada, apenas balança a cabeça concordando assim, sabe? E o Igon. Eu irei com vocês, então eu estava eu vou pegar meu cavalo. Então vamos. A gente se encontra lá na casa do barão, então. E nisso vocês se dividem, né, os outros cinco NPCs guiando todas essas pessoas aqui em direção à casa do barão. E vocês, seis, mais o Igon, irem em direção ao estábulo. Mas eu queria ir pra casa do barão. Ah, você quer ir pra casa do barão? Não, não vou, não. Querer eu quero, né, mas... Ué, você pode... Pode se dividir. Não tem problema, não. Não vai que eu consigo pegar alguma coisa lá. Puta que pariu. Nem consegue carregar o ouro que tem. Ah, eu pego um cavalo lá, não tem bicho lá? Tem um trovo se você conseguir carregar. Deve valer bastante. Tem, tipo, aí no estábulo, cara, os gritos são mais distantes, porque vocês estão bem longe daí, teoricamente, né, as pessoas. Então, o grito está bem mais distante, mas o barulho de cavalos é bastante intenso. Vocês estão te vendo alguma coisa? Hum, bem pouco. Bem pouco, sim. Bem pouco. Deixa de fato colocar o cara aqui. Cara, eu já vi que era escuro, eu já coloquei light na lança. Beleza, a sua lança está brilhando desde a seção passada. É verdade. Os tokens... Ah, então, só curir os tokens de vocês. Eu estou sem luz, na verdade. Eu não estou. Ah, agora eu estou. Que bizarro, ouvinte, hoje, não curou vocês. Curou, mas os tokens vieram diferentes, por exemplo, esse token meu aqui tem três barrinhas, os outros tinham duas só, não sei porquê. Ah, é porquê que você puxei de lá. Eu não sei qual é o verdadeiro, depois a gente tem que verificar. Mas se curem aí, e o Aigon vem até aqui. Vamos, vamos até o estábulo, vamos salvar o meu cavalo. E ele vem até aqui na porta, né, e já, tipo, abre a porta, assim, tipo, com tudo, pá, abaixa as mãos, com tudo que ele tem. Cassius, vá com ele. Eu vou atrás. Cara, vocês estão vendo? Essa criatura aqui. Quem está vendo alguma coisa? Eu estou vendo nada. Eu estou vendo. Eu não vejo. Eu não deveria, mas eu estou vendo. O que é isso? Cara, tipo, aparece um tipo de zumbi, alguma coisa, assim, todo putrefato, mas com feridas enormes, abertas no corpo dele. Ficam, desenormes, sabe? Tipo, parecem ser grandes chagas abertas para o corpo dele. E vocês veem, assim, de relance, do canto de olho, algumas parecem vermes, talvez minhocas, se mexendo dentro dessas chagas dele, sabe? Ô, Kai, eu acho que o negócio de luz aqui está meio zoado, porque, tipo, tem uma sombra aqui que não sai para mim. Tipo, eu tenho uma visão daqui para cá, sabe? mas tem uma sombra aqui onde está a minha seta. É, tem uma sombra aqui. É porque a fonte de luz é só essa bola aqui, Tá vendo? É, então... Você vê, a partir da fonte de luz, se ela estivesse aqui, estaria vendo. Entendeu? Tá. Porque a fonte de luz não tem luz para lá, basicamente. Ah, ok. Achei que fosse alguma coisa zoada, mano. Não, não. Bem, pode enrolar a iniciativa. A iniciativa é uma coisa que eu nem vejo. O Caio, lá no YouTube, pediram para afastar um pouco o mapa, porque está muito perto. Opa, estou afastando, Ju. Ah, beleza. Valeu aí, valeu aí. É que o mapa, ele não ajuda muito. Ele será pequenininho. Esse é o problema dele. É. Beleza. Primeira agir é você, Kinako. Eu passo, eu vou esperar, né? Não tem muito o que fazer. Eu quero o meu burrinho, eu vou avançar até aqui. Cara, não, cara. Não, faz isso não. Eu acho que talvez tenha alguma coisa errada. Bom, daqui a fonte de luz, né? A fonte de luz é nisso. É muito estranho, é muito estranho essa sombra aqui, sabe? A luz não está atravessando aqui. A gente vê isso aqui, pelo menos eu vejo isso aqui. Tipo, está só aqui, entendeu? Você vê spoilers. Tipo, tem uma sombra aqui, a luz não está passando assim, entendeu? Eu acho que deve ter de light aí, a luz bem pequenininha, e a outra luz grande é a luz do fim, basicamente. Acho que é alguma coisa assim. A gente não está com visão de outra pessoa, sei lá. É possível também. Eu tenho visão do Cassius. Se eu mexer o Cassius para cá, aliás, eu consigo mexer o Cassius, mas se eu mexer o Cassius para lá, tipo, já zoou a visão que eu estava tendo ali. É possível também. Pode ser uma coisa de visão. É, mexer o fim aí. É, eu mexo para cá. É, que o fim é fácil de... O fim é que está brilhando aí. Tá. Ele e seus cabelos low. Está bizarro, está bizarro. É... Brilho muito. É, agora que eu vejo o que está acontecendo aqui, eu sei que tem um problema. aquela hora que você percebe que o mago não deveria estar na frente. Que sim, você já andou tudo que tinha que andar. Não. Eu volto. Eu tenho três quadrados, eu posso voltar. É que ela se vai correndo na frente e se... Opa, dá uma voltinha. Eu posso andar... andar nove metros. Ó, eu só andei, ó. Tem feat aqui, ó. Kishu, o que você viu lá dentro? Houve coisas que você nem imagina. Eu devia sair do barão. Eu vi o tipo, parece ser um... cara, apodrecendo. Você sabe o que ele é? Eu... Eu não sei, é preciso o que? Nós, Religion, Kai? Religion. Pode ser Tormenta também, se você quiser. Os dois sabem. Ah, Tormenta... Tormenta rola. Tormenta rola. Ah, eu tenho Religion. Tormenta é melhor. Cara, isso aí é um infecto. Infecto é um tipo de morto-vivo que é resultante da Era de Tormenta. Então, ele morreu na Era de Tormenta e se transformou num undead lá dentro por alguma influência de alguma magia necromântica ou a própria Era de Tormenta. O que essa criatura atende mais? Ele carrega no corpo dele vermes, incubados da Tormenta. E se ele chegar à parte de alguém ou se ele atacar alguém com a mordida dele, ele transmite esses vermes da Tormenta pra pessoa que ele mordeu. Isso aqui é adorável. Você não quer outro cavalo, não, né? Eu acho que é um cavalo, eu preciso de um salvagem, é um cavalo. Gente, olha pro ar e gole, é a pena, cara. Eu não quero outro, eu tenho certeza. Não posso deixar ele aqui a condensa morra. É a única posse que minha família ainda tem dos tempos auros de cavalaria. Eu dou uma risada assim baixa, né? Quixo, quantos deles tem lá dentro? É, Caio. Eu acho que você viu um só. Eu espero, né? Não, né? Bom, pessoal, vamos salvar a condessa. É condessa, né? O nome, né? É aigo. Atraiam eles pra aqui fora, assim a gente arrisca menos as criaturas lá dentro. Sim, com certeza. Boa estratégia. Porra, que uma coisa. Ai, que eu sou. Diga suas palavras inspiradoras, Inspire-nos. É isso aí, vamos lá, galera. Vamos salvar a condessa, você falou. Vamos salvar a condessa. Morre, filho da puta. Nós vamos aqui pra um objetivo. Sua vez, Arsene. Ai, caralho, as magias... Ai, caralho, Yori. Beleza. Nunca pula gato. Então, eu vou... Eu pergunto, aqui, eles têm resistência? Eles são resistentes a algo? Caio não sabe, Caio vai verificar. é verdade, eu... Olha, a minha fonte, a minha fonte, conhecimento, não sabe, peraí. Caio. Oi? Era knowledge o que pra fazer? É, tormenta ou religion? Vou fazer só pra ver. Olha, você rolou bem bastante, Stefan, você sabe que essas criaturas, você não sabe nada deles, você nunca viu uma história sobre ele. Mas, eles têm RD5 barra slash, então, isso não resistência a dano, se vê no corte. Tá. Você precisa cortá-los, eles são um monte de carne, não adianta macetar, tem que cortar. Nem perfurar. tá. É, aqueles vermes deles, tipo, se eles encostarem na gente, eles são perigosos? É coisa da tormenta. Tudo perigoso. Tudo perigoso, tudo perigoso. Caralho, eu quero saber se a gente fica infectado com essa coisa. Vai, vai por mim, não queira saber o que acontece. bom, não sou eu que vou ficar na frente. Eu, afafato. Nem eu não. Então, Lettion, quem vai ficar na frente, não tá preocupado? Quem sou eu, vou ficar na frente. É, caralho, eu só vou me afastar um pouco, tipo, pra abrir espaço pras criaturas saírem, ou pra criaturas saírem, no caso. e eu aconselho as pessoas a fazerem o mesmo. Se prepararem pra quando elas chegarem perto. O infecto, ele desiste dos cavalos e vê alvos muito mais interessantes. Então, ele vem até aqui e tenta morder o Aigon. Sai daí, Iago, sua besta. Esse tico tá lá à frente, cara. Mas ele não agiu ainda, ele tem iniciativa pra ir. Não. Não. Tinha colocá-lo. Mas ele chama Iago aqui, cara. Eu sei. Iago. Eu mudei o nome dele no meio da brincadeira. 10. Então, ele agiu o último. Olha só. Cara, o infecto morde ele. Deixa eu ver a defesa dele. O infecto, nossa, foi fácil. Morde ele. Morde assim, no ombro dele, sabe? O time de zumbi que começa a chegar sangue pro outro lado. Ai, não. Bola, aconteça, não. E, cara, quando ele vai mordendo, você vê vermes, você vê uma dessas pústulas que ele tem explodirem, e um verme tentar se entrar pelo buraco que ele abriu na mordida, sabe? Era isso que eu tava perguntando. E aí, o Iago rola fortitude. Caralho, que dó, o Iago. Tadinho do menino. E, cara, e o verme entra no corpo dele. Ai, que nojo. Aquele verme entrando pelo buraco, cara, abriu na mordida. Ele, ah, não, condessa. É berne. Sua vez, Calil. Vamos lá. Eu não enxergo nada. É melhor assim. Eu acho que tem um minotauro em cima de você, cara. É. Você não tem um pacinho aí. Ah, você tá me sendo minotauro. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, essa parte não tá aberta mesmo? Tá. Tá. O cara abriu. Tá. Tem mais dois aí. Isso é tudo, pessoal. Beleza. Então, deixa eu ver se você acertou. Você deve ter acertado. Ele não deve ter milhação. Ele é um zumbi pelado. Você errou sete. Você acertou. Você causou três de dano, cara. A pele dele, tipo, cara, a pele dele, sabe aquela carne muito bem passada, muito mal passada? Enfiar com o garfo, assim, você tá, tipo, enfiando, parece massinha, nem, tipo, nem faz nada. Só faixa, pega, assim, fica meio mole na carne dele e cai no chão. Isso. Infecto número um. E vocês veem outra criatura se projetando de trás as sombras aqui. Andando, olhando pra vocês, assim. mas ele renda tudo que ele pode nesse turno e para. Cassius. Eu vou usar aquele negócio, Bastion of Good. No 2. Bastion of Good? Que é isso mesmo? É do Secret Shield. é do Secret Shield. É. Quando ele ataca meus amiguinhos, ele... Quando ele ataca meus amiguinhos que estão até 10 feet de mim, ele dá metade do dano. Em mim, ele dá full, mas a minha CA aumenta a quantidade de carisma. vai pra frente. Então descreva o que você fez aí. Como que foi usar essa habilidade? Então, eu pensei muito e ele não fala. Então, ele provavelmente não me entende. Ele jogou o cabelinho pro lado. Tá tipo... Eu falo Mu e vão que vão. Tá pedindo pra isso de Tauron aí pra isso. Faz alguma coisa tipo, sabe? Eu vou fazer uma reza pra Tauron. Peço que Tauron proteja aqueles à minha volta e a mim e me ajude. Olho pro bicho assim, dou umas batidas no escudo assim e dou uns berros. Qual que é a área mesmo disso? 10 feet. Cara, aí você começa a brilhar assim. As pessoas em volta de você sentem protegidas por Tauron. Isso é o swift action, né? É. Swift action. Eu tenho como puxar o o Aigon? Você pode fazer uma arma de reposição. É uma ação padrão. Pode. Então eu vou puxar ele pra trás também. Eu que eu movo ele pra pra qualquer lado? Isso. Então eu vou pôr ele pra trás aqui, atrás de mim mesmo. Entre eu e a Kinako. Pera aí, então você pega ele e puxa ele pra trás e com a mão assim na... Entre o ombro e o pescoço onde ele vai mordida, sabe? Salve a Condessa! Não importa, conta assim comigo. Mande a Condessa de volta para os meus pais lá em Bielefield. Ele olha pro Fim. Por favor, Fim, é a última que porra que minha família ainda tem. Tá com muita dor, muita dor. Pra ficar tranquilo, nós vamos salvar até você dessa. Três dele. Sim, como ele não faz, como ele não faz, tá longe, não faz mais nada, ele apenas passa o turno dele. Kinako, sua vez. eu vou me mexer pra cá. E é isso. Dá pra atacar? Não dá, né, o bicho aqui. Ele tem cover, mas dá. Se bem que se atacar ele, ele vai me atacar, isso nunca é bom. Acho que se ficar aí, ele vai te atacar de qualquer jeito. Isso é a coisa mais próxima dele. Eu acho que eu vou vir pra cá. e vou esperar. Pronto. Como é que dá pra vir pra cá e atacar com um arco, né? É, você tem um arco. Cai? Pode atacar. Eu tava no chat. Eu tava, pode tirar. Cara, tipo, minha limbação tá meio ruim aí. Você atira nele, assim, mas se, tipo, tá muito ruim, tá meio escuro, se não tá vendo direito, passa em branco, não acontece nada. Quixo. Eu falo assim, não, o arco não vai ser tão efetivo. Eu sei que você não quer chegar lá perto, mas a faca vai ser melhor. Eu cuido do Iago, vocês cuidam dos bichos. Eu não consigo fazer nada com o Iago, mas eu vou ficar aqui com ele, porque eu não tenho nada pra fazer com esses caras. Põe a cabeça dele no seu ombro. bom, eu vou, acho que aqui dá, né? Opa, é. Então, vamos mover aqui pra baixo, vamos fazer ajuste aqui e atacar esse malucão aqui na minha frente. Você encosta na parede com tudo e tenta enfiar a sua lança, esse pedaço de carne cheia de pós-tatas. você acerta e consegue enfiar na pele dele o seu golpe. Só que, tipo, cara, é muito mole a carne dele, isso é que fura assim, cara, parece que não tá fazendo muito efeito. Você consegue tirar um pouco da via dele com isso. Arsene. Ah, eu só falo Kinako, se não for bater nele, ao menos passe sua espada para o Cassius. Eu não sei se o Cassius tem uma espada. Eu não, 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 só tem uma massa mesmo e meus chifres. Ou então... A gente ganhou alguma arma nos negócios lá, tipo cortante, machado, alguma coisa? Vocês podem ter pego, acho que pegaram sim, acho que o Cassius tem um machado, não tem mais Cassius. Não lembro, não sei, eu peguei só a massa. Mas você não tinha um machado? Não, era uma massa, porque eu era oráculo. Ah, tá explicado. Aí, se você queriam dar um machado, mas você acabou de me mudando. É. Caralho. Tá. É. Quem tá cuidando do loot? Eu não sei quem tá cuidando do loot. Totalmente ninguém, eu pedi pro Caio arrumar um negócio, mas eu sempre esqueço de pedir pra ele, eu sempre peço em cima da hora. Ele, é... Cuide dos seus loots, por enquanto, por enquanto, pelo menos. Ah, Kinako, passe uma das suas armas para o Cassius, ela vai ser mais efetiva na mão dele, do que a massa que ele tem no... E... que eu não vou, eu não posso ir pra frente no momento, cara. Eu vou segurar a som, Caio. Eu vou atrasar a minha som. Salve. E depois de quem? Ah, por enquanto, depois do Kalil, mas... Beleza, pode continuar atrasando, eventualmente, se for necessário. Beleza, o Infector, ele dá um passo pra cá, alto ou baixo, fim. Ai, alto. Beleza, deu alto, então ataca o Cassius. Então ele dá um passo pra cá, e tenta morder o Minotauro. Nossa, dei uma travada agora. Cara, ele vai com a boca na sua direção, mas você levanta o seu escudo na hora certa, assim, e cara, a boca dele para no seu escudo, ele não consegue fazer nada, vai ter que penetrar no seu escudo de madeira. Ah! Mas você vê uma... aqueles vermes tentando subir pro seu escudo, sabe aquela centopeia, assim, tentando subir uma árvore e tentando subir pro seu escudo, assim, um verme vermelho, cheio de veias pelo corpo todo. Sua vez, Kalil. Oh, rapaz! Oh! Oh! Quem disse que Arthur não dá dano? Então... É que não confirmou, supô. É. Tem esse problema. Que triste. Aham. É, porque só assim precisa dar dano. Porra! Você deu, na verdade, cinco de dano. Então você tira nas costas dele, puff, e finca assim nas costas e cai na flecha. Vocês estragam, vocês estragam um buraco nas costas dele, cara, mas é muito existente. Arsene, fará alguma coisa? Depois do Infectum. Beleza. O Infectum vem andando até aqui e morde o Kalil. Ele vai lançar e... só se acalibou. Foi. Cara, você esquiva. Ele vem devagarzinho, assim, ele é um zumbi, meio despengando, com os pedaços. Você, tipo, consegue prever perfeitamente tudo. Ele vai morder você e você dá a posse pra trás e ele erra. Cassius. Ahn... É que eu não tenho pra onde andar pra fazer uma magia. Fica aí. E bate na criaturas. Se é o tanque. Eu não tenho como bater. Por que? Não, porque eu não vou conseguir dar o dano. Você vai ter que ser que nem com o arco, você vai ter que tirar uns lasquinhos e lasquinhos. É. Antes disso, do que nada. Porque o que eu ia fazer era fazer uma Shield of Faith e ficar na frente mesmo. Não, bate nele. É melhor. Senão você vai ter que sair daí e a Eca pode se perder magia, se pode. Então, atacarei. Atacarei. Nossa. Primeiro pegou. Primeiro pegou, causou 11, menos 5, 6 de dano. E rola de novo. O mesmo ataque, vamos ver se o chifre vai dar... O chifre vai dar, é certo, e ao Igon, né? Nossa senhora. Ah, então. E... Beleza, e você... Se oferece a cabeça para o infecto, dá uma afagada. Deposite seus ovos aqui, por favor. Não bata nos animais, bate em mim. Por que a carta não está vindo? Vem a carta. Ela veio. Por causa do mapa. É que o mapa... Ah, nossa, ela está fora do mapa. Ela está fora do mapa, que bosta. Beleza. Gotkins. Se fosse magia. Ele realmente vai te agarrar. Nossa. Filha da mãe. Na verdade, você acerta. Beleza, beleza. Então, você basicamente bate nele com a... com a monstada, com a sua massa, na cara dele, e vai para trás, você vai com tudo no chifre para frente, você acerta, você causa mais cinco de dano nele. Você quer fazer isso, cara, você prendeu o seu chifre nele e ele tenta te pegar com as mãos dele. Tenta te agarrar. Quanto é o seu CMD? CMD. Vejamos. Acho que já começa a se agarrar. Não, tem que passar o seu. Talvez, eu passei. Vi aqui. 18, se você me der. É 18, mas tem o... Ah, é verdade. Mais três. Mais três, 21. Beleza. Cara, você vai te... chifrar ele assim, ele vai te pegar. E você sente ele te pegando. Aí você sente você anavençoado por Tauron, assim, você começa a brilhar. Seu chifre brilha, cara. E ele olha para trás, assim, me faz a gente agarrar. Ah, ah. Eu fiquei imaginando uma Tauron fazendo esse barulho agora. Então, né? Bem estranho. Tem um zumbi, pariu. Olha que porra de espirotaura é esse? Cara, eu tenho uma dúvida. Se eu vier para cá, eu consigo pegar essa área aqui sem pegar eles com burning hands? Consegue. Você vai pegar o... Não, você vai pegar eles, você vai pegar os inimigos. Tá. Três. Beleza. Se eu fizer isso, vai começar a pegar fogo no celeiro? Não. Beleza, então. Eu solto um burning hands no... nos bichos que estão indo na frente, tipo, a bolinha de... a esfera de fogo começa a circular em volta de mim e eu boto nas minhas prossegentes e falo umas palavras Igne em... acende em... blá 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 e, tipo, das minhas mãos começam a brotar chamas de fogo indo em direção aos inimigos. E você... incinera as criaturas. 21 de dano. Reflexo... 17. Beleza. Ou que já estava sendo atacado pelos dois lá, cara. Você... você vê ele queimando e não só ele. Todos os vermes eles queimam juntos. Você vê aqueles pequenos vermes torrando assim. Gritando por ser torrados. O outro tem igual reflexos. Espera aí. 17, né? Não passei. Falei muito baixo. E, cara, você queima ele também. E... toda a roupa dele foi destruída, cara. E a maioria dos vermes foram destruídos também. Mas ele ainda está vivo, mas com muito pouca vida. É 23 de dano. Eu quero. Verdade. Você acha que não é intermediário? Entra? Eu acho que entre qualquer coisa, não. Eu acho que não. Eu acho que entra jogada de ataque. Isso não foi um ataque? Eu não sei. Ah, eu não sei. Jogada de dano, né? Então, isso que eu vou ver. Depois a gente verifica. Beleza. Mas... Não, bota como não, então, por enquanto. Uhum. Beleza, o Igon não faz nada. O Eplon Damage Rage. Beleza. Tá, eu não entro aí. Que nada. Você vai roubar o Freg agora? Vou, porque eu me recuso a falar que minha espada vai ser mais eficiente na mão do Minotauro. É questão de... Beleza. Eu vou... dar dois ataques de novo. Você pode dar uns. Ah, você vai gastar o Ki, né? Então, tudo bem. Só pra ter certeza, né? Nem precisa gastar. Nem precisa gastar. Ah, então tá. Primeiro já foi. Então, cara, e o mais legal é que você falou o que aí, sabia? Com o fim. Com o fim. Com o fim. A arma dele é giz. Então, eu já tô dando... Então, eu ainda tô dando mais. Snake attack. Snake attack. Então, você chega aí e enfia a sua costa, a sua faca nas costas da criatura e rasga, assim. Cara, a sua daga, assim, corta ele, tipo, lindamente. Sabe aquela saca de açougueiro, bem afiada? Corta a carne, assim, lindamente. O que você fez? Você foi... Rasgou ele. E eu falo, você achou que ela ia ser ineficiente na minha mão? Não. Achei que ela ia ser mais eficiente que a massa do Minotauro na mão dele. Logo, ineficiente na minha mão. Tô meio que pro lado pessoal. Iago, Iago, você tá com a gente? Responda. Sim, sim, eu estou bem. Vocês estão... A gente tá com a mão, assim. Vocês estão machucados, mas eu estou bem. Eu estou bem. Condessa, condessa. Ele vai pra aqui, passando por cima dos bichos, pisando um vernizinho, explode ele. Vem até aqui, correndo. Condessa, condessa. Eu vou logo atrás dele. O cabal não arreendeu da primeira vez, né? Não, não. Tem um boi aqui, Kai. É um trobo. Tem um trobo aí. Não, um boi. É um burrinho. Ah, tá. É o do Stefan? É o do Stefan. Eddie, Eddie, vocês estão bem? Ele me disse que... Cara, que barulho que burro faz? Eu não sei agora. É. É. Ele tá assustado, cara. Tá assustado pra caramba. Eu achei que ia ser, tipo, todos os bichos estão todos assustados aqui e ele, por ser um burrinho, tá, tipo, tá de boa. Os cavalos são arisquíssimos, sabe? Os trobo tá... Os cavalos estão desesperados. O Icon vem até aqui. Condessa, condessa. Vem até aqui, nessa última cocheira aqui. Libera a condessa, que é esse cavalo aqui. E libera esse outro cavalo aqui, ó. Que foi o cavalo que ele ganhou no prêmio de... No prêmio de cavalaria lá, que ele competiu. Um cavalo de Zalmalká. Tinha um cavalo, assim. Muito, muito bom. E ele vem aqui, ele pega os dois cavalos, tipo, e começa a atirar eles do celeiro. Vamos, vamos! Sabem que vocês puderem. Sabem os cavalos, se vocês puderem. Sim, mas você vem com a gente. Sim, eu vou com vocês. Então, né? Vamos, vai, vamos. Vou salvar os... Tem que falar alguma coisa, Caio? Ah, então. Sim, tem que falar um random, né? Mas ele tá rolando, o Igon, mas ele, tipo, ele tem. Ele tá rolando com o cavalo. É, eu vou tentar. É, eu não tenho, mas eu queria o bicho aí. Eu vou tentar acalmar o meu burrito também. Beleza, você consegue acalmar o cavalo, enfim. Você consegue acalmar o seu burro, viu, Estefan? Para os seus seus, tem um bônus demais. Um bom bônus aí. Alguém mais vai tentar alguma coisa? Quer tentar levar o outro bicho, ou vou deixar os bichos aí? Não, eu vou tentar acalmar esse aqui. Eu quero esse daqui, ó. Ah, beleza. Você conseguiu acalmar esse aí, o Ricardo? É isso aí. E eu tô falando com o microfone fechado. Isso aí, Ricardo. Muito bom. Eu pego também, vou tentar levar um deles. Beleza. Pegue o cavalo que você quiser. O trobo, né? Os cavalos aí. Podem brigar pelo trobo. São chiqueiros, então. Não, vamos lá. Eu vou tentar pegar um aí. Eu não tenho permissão para levar eles. Não, eu tô levando eles aqui. Eu não consegui. Você não conseguiu. Os cavalos falam isso. Você vai tentando chamar. Vem, cavalo, vem. Não quer sair. É. Eu só vou ficar do lado de fora esperando, porque não caminhar com meus próprios pés é desagradável e é desonroso. Então, eu só vou ficar olhando meio assim e ficar ali fora. Bênis, não tem mais nenhum bicho. Beleza. Dá para tirar mais de um? Vocês não conseguem levar mais de um, eu acho, com vocês. De cavalo a um e leva a outro? Pode tentar. Faz uma filhinha, tipo um trenzinho. Tá, então. Pode ser a última. Pode ser a todos. Pode ser a todos. Então, vocês estão tirando os cavalos aí, um por um. Eles são ariscos e tal, mas vocês conseguem tirar eles. Talvez, conto de algum tempo depois. Mas vocês conseguem tirar os cavalos aí, aos poucos, né? E estão saindo do estábulo, deixando os infectos para trás. O ombro do Aigon está aberto ainda, mas ele parece que está bem, você está com dor. Eu quero saber, Kai. Tipo, tem alguma coisa que a gente pode fazer pelo Aigon? Aquela coisa, tipo, realmente infectou ele, tipo... Aquilo vai piorar? A gente tem como fazer algo para impedir isso? Pode, isso é uma doença. Doença demora um tempo para começar a fazer efeito, sabe? Acho que também demora um tempo para a gente conseguir curar. A gente precisa cortar o braço dele, então. Eu corto. Também tem alguém dead. Ah, então. São zumbis mordendo e infectando, sei lá. Vamos esperar a situação piorar primeiro. Ok. Não, é o conselho mais sábio, eu sei. Eu não tenho sabedoria, então. É. Exatamente. Então vocês voltam aqui para... Vocês estavam aqui no estábulo, né? E daqui vocês voltam em direção à casa do barão. Você tem que colocar as músicas depois. Uhum. Está bizarro, né? Sem música nenhuma. Está muito bizarro. Está ruim, está bugado, eu acho. Eu tenho que dizer que eu acho meio perturbador você chamar a gente gritando de música. Realmente. Você, depois de ser salvo pelos heróis que lutaram com o combate de arena, se enfiou no meio da multidão que estava seguindo na sua casa do barão. Durante alguns minutos, você não conseguia ver nada. Estava muito escuro e você estava no meio da multidão. Não tinha muita gente em volta de você. Você não conseguia enxergar nada. Estava completamente absorto pela multidão. Vez ou outra, você ouvia algum grito, algum rosado de lobo. Você via os heróis irem e voltando para fazer alguma missão aqui e ali. Mas você não conseguia sair do meio da multidão. Você estava lá preso nela. Tudo que você fazia era seguir. Seguir com o fluxo. Era como se tivesse alguma força misteriosa controlando o caminho que a multidão seguia, sabe? Talvez alguma indicação dos heróis. Talvez simplesmente o destino. E você seguia junto com eles. Até que finalmente você consegue avistar lá no céu totalmente escuro da noite a casa do barão. A construção de pedra começa a se formar na frente de vocês. E nisso vocês veem os guardos do barão gritando Coenham! Corram para cá! Se abriguem! E aquela sensação de alívio tomar conta de você assim como se fosse sei lá, a salvação, sabe? Aquele copo de água gelada depois de um dia cansativo de correr no deserto. Mas a sensação dura muito pouco tempo. Porque logo após ouvir os gritos convidativos dos guardas vocês ouvem novamente rosnados. mais lobos dessa vez de ir na floresta entre vocês e a casa. Nisso a multidão simplesmente se enlouquece. Se eles estavam quietinhos silenciosos por um pacto não não verbal eles começam a gritar correr cada um por si. Acaba toda aquela pequena ordem que existia e começa o caos. E você corre desesperado pela sua vida. Algumas pessoas mais fracas mais devagar ou apenas mal azaradas tropeçam e caem no chão e são pisoteadas para aquela mob e fura que corrigiria essa casa do barão. De repente você dá um piso em falso você pisa numa poça de lama que tinha aí e cai. E rola no chão. E essas pessoas começam a passar por você muito rapidamente você consegue estar socorro socorro me tira aqui me salvem. Alto ou baixo pessoal do chat para salvar o cara. Melhor que você. Pessoal do chat só de estar barra alto ou barra baixo. Basicamente. melhor de cinco se vocês passarem você saiba a pessoa. Se vocês passarem a pessoa morre. Caramba, Caio. Ainda bem que eu não traquei você não está aqui. Poder é de vocês. Eu tenho que colocar uma exclamação alto ou baixo. Basicamente. É exclamação, exclamação. Foi mal, foi mal. Exclamação. Colocar um barra, exclamação. então. Beleza. Ó, o Hinaru pediu baixo mas falou alto. Então, um negativo. Não. Não. Melhor de cinco. Droga. Melhor de cinco. Long start pediu alto mas falou baixo. não está funcionando no YouTube, gente. Não sei. Acho que não. Acho que não. Porque o Lucas Lee tentou. Agora apareceu. Agora apareceu. Ó. Não, não apareceu não. Agora apareceu. Ó, o Ozaki Game pediu alto e rolou um alto. Yes. Pediu baixo e rolou um baixo. E agora? É a última rolagem. O Rod Barboza pediu baixo e... Nossa, 51. Nossa. Não, mano. Um minitizinho. Cara, seus gritos socorro, socorro, me ajudem passam despercebidos. As pessoas estão preocupadas apenas em salvar a própria pele delas não querem saber ajudar uma pessoa caída. Depois que a multidão passa por você e você vê assim só o frio da noite tocando a sua pele você vê os lobos chegando perto de você. Por um instante você vê a sua vida passadeira nos seus olhos, sabe? Tudo que você fez na sua vida. Todos os momentos de alegria e tristeza e de repente as garras do lobo e as presas dele chegam em você. Você sente dor. Muita dor. Por pouco tempo. Você não sente mais nada. Você morreu. Hum. 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 Pelo menos não foi culpa nossa dessa vez. Mas tem que ser advogado mesmo, né? Ué. Tem que olhar pelo lado positivo. Agora sim eu confio em você como advogado. Viu? Bora! Deixa eu colocar uma pessoa morta aqui. Eita mais. Beleza, cara. Tem lobo pra tudo quanto é lado aqui, viu gente? Tipo, todos os lados tem lobo. Ah, tipo, aqui do canto tem os NPCs iniciais, né? Os NPCs que estão tentando desde o começo enfrentando vários lobos que estão atacando o pessoal. Pra cá? Tá bem escuro. Tá bem escuro? Vou colocar uma tocha pra eles. Pera aí. Eu falei sentido eles terem uma. Sim. Ou algumas. Aham. Então, aqui vocês veem aqueles NPCs iniciais enfrentando lobos. Então tem alguns lobos aqui lutando contra eles. Deixa eu colocar os lobos aqui. Eu tenho alguns lobos aqui estando contra eles. Uns cinco, seis lobos e eles lá enfrentando o lobo. Então vocês veem essa conta aqui. Tem um ardeque aqui, mano. A gente tá jogando Iron Kingdoms agora. Então vocês veem basicamente a barda lá cantando, virando as pessoas. vão, se abriguem, seguram a mãozinha quando vocês correm, vão, corram, corram. Aí tem o elfo Roniel em cima de uma árvore, cara, disparando flecha na velocidade da luz. Tentando derrubar o máximo do que ele pode. A Ladina, a Seluane, ela tá lado a lado da Narok, a Half-York, Bárbara, tentando flanquear os lobos e matá-los. Esferando golpes e espalda pra todo quanto é lado. O Efésios, o Minotauro, tá ferido, muito machucado, cheio de cortes do corpo inteiro, de mordidos lobos no chão, tentando enfrentar um lobo impedindo que ele ataque as pessoas. Não! Não passarão! Fora isso, vocês também veem algumas pessoas conhecidas de vocês. dado batizado. Vocês veem aquele clérigo de Calmir, o Dorminduro, o anão, lá, rezando pro Calmir. Calmir, me preste em suas forças para que eu possa entregar na justiça! Amassada, com a massa brilhando assim numa criatura, mandando ela longe, sabe? Vocês também veem o Riba, o clérigo de Nimb, com o peixe na mão assim, rodando no ar. Ih! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! e ele bate com o peixe assim na criatura e ao fazer isso, mostra aquela musiquinha de... e... você vai com a cabeça voando quando ele faz isso. Ele vai com a mão assim... 10 pontos! Está melhorando! e fora isso, você vê também a Sofia, a clériga de Thanatu, aparentemente com um joystick na mão, controlando um robô que está aí também. E o robô está lá descendo as garras dele nas criaturas. E ela concentrada assim, com o óculos o aviador que ela tem no olho dela, controlando a lei é tudo em volta dela, apenas batendo nos lobos. E vocês chegam aqui. Isso aqui é um last stand. vocês têm que aguentarem turnos o suficiente para as pessoas entrarem lá dentro. Se vocês não fizerem nada para ajudá-las a entrar, são 10 turnos. Se vocês tentarem guiar a população, dar alguma coisa para melhorar, vão melhorando a situação. E a cada 10 turnos, a cada turno, o pessoal do chat vai rolar um d4 para descobrir quantos lobos vão atacar vocês naquele turno. Eu rolo o primeiro, foram dois. só para confirmar, o Antrax não entrou até agora, né? Graças! Chama o Antrax, chama o Antrax! Não! Então, esses são os lobos que estão aqui. Esses três soldados aqui são guardas do barão que estão lutando junto com vocês, são três soldados que estão tentando segurar os lobos, mas você vê que eles estão sendo massacrados, eles não são muito fortes, estão sendo massacrados. A gente precisa de mais luz aqui. O Caio. Coloca a minha luz ali. Peraí. Calma, eu estou limpando a iniciativa, calma. Ah não, você não está rolando. Ah, não, esquece, esquece, você está no besteira. Vamos lá. Sua luz, você está iluminado. Cadê você, Calil? Enfim. Mais alguém está com light? Mais alguém tem light? Eu tenho, mas não está feita. Eu só tenho dancing light. Pode ter feito se você quiser, no meio do caminho. Ah, beleza. Ah, eu tenho também. Eu usei-me. Eu usei-me. Eu usei-me em algum ponto que a gente não está para iluminar os lobos. Deixa um globo. Você cria vários globos, não é? É, eu crio quatro, mas eles não podem ficar muito espaçados. E se você joga no seu turno, que eu acho que daí tem que rolar a iniciativa mesmo. Light, eu considero que já está na galera. Mas beleza. Dancing light demora também. Podem rolar a iniciativa, não é muito. que eu tenho. Nossa, uma hora e vinte e três, não sei o que faz tempo, nossa. Boa. Pelo menos a gente vai subir de nível no final da aventura. Os que sobreviverem, subirão, com certeza. Tudo bem, depois a gente vai com o personagem nível três de novo também, não tem... falta quem rolar, falta o... Eu não rolo. Pode rolar. Eu estava lendo Dancing Lights. O Aigon, ele está meio machucado, então a gente vai se apoiando nas pessoas e tentar ajudá-las a entrar lá dentro. Vamos, vamos para dentro, vamos para dentro. Junta a turba de pessoas e vai. Beleza. O primeiro a agir é o fim. Começamos pelo fim. Paf. Muda esse nome, muda esse nome pelo bem do grupo. O nome está legal, cara. Eu vou começar a te chamar de outra coisa agora. Eu vou... Tem esses dois lobos, né? Tem dois lobos só. Quando ele merecer, a gente vai chamar ele de espetinho. Eu vou... Eu vou vir até aqui. E... Pessoal, vamos lutar mais uma vez, proteger essas pessoas. Vamos lá. Usem tudo que vocês têm. E ativando a canção do bar. Beleza. Deixa eu tirar um do passado. Depois de passar. E vocês se sentem inspirados, não só vocês, as pessoas se sentem inspiradas também. ouvindo. talvez a Alexante está te ouvindo. Isso, reduz em um, o número de trunas necessário para elas entrar na casa. Yeeey. É só nove agora. Quixo. Sua vez. Eu vou... me posicionar mais... Acho que a gente tem luz suficiente. Agora que todo mundo tem luz aqui, vai estar melhor iluminando. Então, eu vou vir pra cá. Um pouco mais pra cá. e eu vou ajudar a organizar as pessoas, tipo, não entrem em pânico. Se vocês entrarem em pânico, vai ser pior para todos. Acalmem-se. Organizem-se. Para que todos consigam passar. Pode rolar um diplomacia. Ou outra coisa que você acha relevante. Eu acho que é diplomacia mesmo. Eu não tô intimidando. Não tá mentindo também? Eu também tô mentindo. É que parece que você aprovecha um soldier, eventualmente, mas acho que é diplomacia a situação. Valeu, você passou na dificuldade, era 20. Uuuh, rapaz. Mais um turno. As pessoas estão começando a se organizar, seguindo, ouvindo a sua voz. Passou oito turnos pra entrar. Vocês, por aqui. Vocês, calmem-se. Por ali. Ok. Passou a minha vez. Beleza. Elas estão se organizando, seguindo a sua voz aí. Cara, ele tá bizarro esse rosto. Kalil, me espere. Ok. Kalil. Você vai esperá-lo. Eu. Arsene. Eu venho até aqui. E... Primeiro, tipo, já... Toca o arco dele. E ele vira mágico. O Magic Weapon nele. E eu falo pras pessoas... É... Pra gente também? Pra eles também. Tipo... É... Cria uma espécie de barreira. Não deixem os lobos chegarem nas pessoas. E... Pras pessoas agora. Não se preocupem. Não iremos deixá-los chegarem até vocês. Entrem na casa o mais rápido que conseguirem. Ihhh... Avançam! E eu fico aqui. Você rola um de probacia? Não sei, pode ser. Pode só rolar. Se tiver alguma outra ideia de experiência, pode falar também, viu? 15. Beleza. Cara, não foi o bastante. A dificuldade é 20. Beleza. Pra você conseguir convencer a turba. Mas, tipo... Lógico. Eu tô organizando as pessoas pra eles... Calma. Ele vai rápido. Vai logo. Houve um conflito aí de interesses. Aham. Mas, de qualquer forma, eu pedi pro pessoal meio que formar uma barreira entre... Você pode tentar todo turno, viu? O quê? Todo turno. Os soldados. Ouvem e já estão passando os manusitos, sabe? Os soldados aqui. Beleza. O funcionário quer fazer... Não quer dizer o limite do tempo. Calil. Sua vez. Cria uma barreira na frente do soldado. O seu arco está brilhando com a magia de fogo do ar. Sabe? Tipo, tudo ele pegando fogo. Brilhando, assim. Abençoado por... Sei lá, quem? Pestiatos. Você não tem certeza. É fogo. Você gosta de fogo. Eu acho. Espero que você goste. E esse não tem cover, Ricardo. É o Lobo 6. Beleza. Manda bala no Lobo 6. Você acerta o primeiro tiro. O segundo você erra. Você causou no total 13 de dano. Cara, você deixou o Lobo com exatamente zero de vida. Então, puf. Acertou, trespassou ele. Ele está no chão. Ainda vivo. Mas muito machucado. Vez dele. Cara, ele investe contra você. Já que você fez isso nele. Ah, não. Você está longe. Talvez seja o Turfinho, então. Quanto de vida ele tem no total? Mas investido. Ah, desculpa. Não pode investir. Está com zero. Tem razão. Ah. Então, ele só anda na direção do fim. Ele parece que é meio mindless. Não se importa muito em morrer. O Fim já estava cantando já. O dano dele não aumentou. Você já viu, né? Eu já. Já ataca a oportunidade. Já ataca. Pode barrer. E... Você aumentou o dano do Ricardo? Ah, então. Aumentei. Eu dei 13 de dano. Ah, tá. Mas ele não está ignorando o RD? Eu tenho 13 de vida. 15, certo? Eu estou. 15, certo. Então... Cara, o Lobo vem já mancando na sua direção. Isso é... Traspassa ele com a lança. E agora ele morreu. Toma kill! Beleza. Cassius. Olha, ele viu uma oportunidade. O cara não é competente para terminar o serviço. Tem que ir ao lado. É por isso que é ataque de oportunidade. Eita. Não é Roba Frey. É ataque de oportunidade. Viu, Stes, também pode ser advogado. É, vou te ajudar. Vou ser sua assistente. É. É... Aqui já dá para dar charge? Dá. Quanto que dá, né? Dá. Então o Toro vai correndo para... Encharge para o Vermelho. Então você corre em direção ao Lobo e... Rola ele. O Arsene foi misericórdia na diplomacia dele. Você tem que contar outro dado, Arsene. Não, estou falando para o Minotoro. Ah. Beleza. Você acertou. Você causou 4 de dano. Você bate, cara. Mas a crosta dele é muito resistente. Ela vai se regenerando aos poucos. Kinaku. Eu vou ficar paradinha. E vou dar um diploma. Mandando as pessoas irem de maneira organizada. U. Uau. U. U. Eu sou muito convincente. Beleza. O que você falou exatamente? Qual foi a sua... Quando você falou as palavras? É. Eu vou falar... Fecha a bunda, porra. Vamos entrar logo, porque eu estou de boa de ficar aqui fora. Eu quero... Vamos... Não sei. Calma. Isso foi ouvinte. Eu acho que ela... Eu vou entrar logo, mas calma. Tipo, você tem que dar uma coisa, talvez uma coisa meio de sondério, assim, sabe? Tipo, vai entrar logo, mas não é como se eu estivesse preocupado com vocês ou algo assim. Os braços, assim, todo mundo... Oh. É, eu vou falar uma coisa. É, gente, vamos entrar de maneira organizada, porque, né, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Você faz aquela carinha de gato. É. Aí, isso é o suficiente para eles entrarem. Então, agora... É rude e fofa ao mesmo tempo. O que eu reduziu para... Reduziu para sete turnos, né? De nove, oito, sete turnos. Poxa, eu tirei o fim. Tem que você tirar dois aí do meu. Não, não tem que. Um e meio. Beleza. Os guardas, eles estão apenas em posição defensiva aqui, de preparação, caso algum lobo possa bater, eles estão esperando a ação dos lobos. O lobo número cinco. Pessoal do chat, rola um D4 aí para mim. Mesma coisa que rolar um D100. Um D20. Um D4. Só rolar. O primeiro que aparecer vai ser o número de lobos que aparece para o próximo turno. O meu não conta, obviamente. Bem, esse lobo aqui ataca você. Cassius. Pode ver isso. Cara, você está com o escudão aí na frente, ele te morde, mas nada acontece. Beleza. O primeiro que rolou foi o Long Start, pelo menos aqui para mim. Então, apareceram três novos lobos. Então, cara, quando vocês estão aí tentando proteger as pessoas e enfrentar os lobos, eles que mais três lobos surgem em meio da floresta. Galera do chat, ajuda. Então, né? Augustela solou um, Augustela, gente boa. É só copiar, colocar um D4, espaço, exclamação, e depois copiar e colar e falar que foi um só. Beleza. Primeiro agir, agora é um lobo que acabou de entrar, cara. O lobo já chegou com sangue no zóio. E já voa aqui no Cassius. Sangue no zóio vai ser quando alguém acertar a cabeça. Beleza, cara, mas você tem um escudão aí, ele pula em você, você levanta o escudo assim, de repente, espalha ele no meio do caminho. Fim de sua vez. Investido. Opa. Tiretando o lobo que acabou de chegar. Beleza, então você vai correndo aí com a sua lança, ai, você vai enfiar a lança nele. Ou não. Rola de novo. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Eu tenho meu dado da sorte lá ainda que eu não usei. Uuuuuh. É verdade. Então rola aí. Vamos bem devagar isso aí. Uuuuh. Beleza. Você acerta o lobo, causa sete de dano. Não, nove de dano. O seu bolso tá contado já? Não, não, não tá contado. Então é nove. Então você vai atacando assim, cara. De repente, tem uma pedra no seu caminho, você ia tropeçar na pedra. Aí vem na sua mente aquela cena, assim, dos seus lábios, tocando os lábios do peixe, um coração se tomando atrás. E chuta a pedra. Pra longe. Tem que dar um ataque. É, aquele peixe da sorte mesmo. O poder do amor. Então é... Seu a vez, que chuta. É... Eu vou... Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Tá, a situação ainda não tá tão desesperadora. Eu vou continuar... Vamos lá, gente. É isso aí. Vocês estão conseguindo. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Vou continuar entrando. Pode ir lá. Isso. 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 Reduziu. Reduziu pra seis turnos. E as pessoas estão vendo o Minotauri, o Fim, se atirando de um lado. Do outro lado, você vê os outros personagens bateram nas criaturas também. Você vê lá o querubim, né, esse robô da Sofia destruindo os inimigos. Cai. Oi. Não seria cinco turnos porque passou um turno? Não, não. Tipo, quando o contador chegar em sete. Entendeu? É seis agora, né? Quando o contador chegar em seis. Você vê que tem um round na iniciativa? Estou dois? Não. Não. Ah, entendi. Aqui embaixo, tá. Ah, tá. Quando chegar em seis, acabaria. Entendi. Entendi como é que funciona. É a sua maneira de contar. Funcionaria também, se fosse desse jeito. Sim. Mas eu entendi de sua maneira. Pode prosseguir. Beleza. Calil. Ah, vamos tentar ajudar, né? Ajudando uma flechada nos bichos, né? É isso que você tá querendo dizer, né? Se é um arqueiro, você causa dano e você quer ajudar. Eu acho que tá mágico, tá brilhando. No fim, pra ser o fim dele logo, porque ele tá enchendo muito o saco. Quando as coisas brilham, você tem que usar as coisas que brilham. É. Só porque eu tô brilhando, você não quer dizer que você tem que ter como alvo. Somos dois. Então. O Kai. Oi. Oi. O que foi? Os ataques. Foi no lobo na frente do Cassius. No de trás. Ó, o primeiro tiro derruba o primeiro lobo já. Puff. Caiu. Foi um tiro muito perfeito, assim. Você atuou direitinho. O segundo tiro... Você tem cover pra alguém? Deixa eu ver. Até que não. Não tem cover. Então, o segundo tiro, você acertou também. Cara, foram dois tiros muito bem dados. Tipo, a inspiração do bardo tá te dando muito. Isso aqui, tipo... Ahn... Ele tinha tomado apanhado, já. Esse lobo tinha, já, né? Você matou os dois. Então, são duas flechas, cara. Tipo, as duas pegando a jugular do lobo. Puff. Eles caem meio que... Ao mesmo tempo, pro lado. Puff. Parece sincronizado, sabe? Não tem nada de sincronizado. É morte de lobo sincronizada. Só com a kill. Arsene. Ah, eu... Tentar ajudar o pessoal ainda. Tipo, só vou ir um mês pra cá pra... Poder entrar numa posição melhor de... Defesa do pessoal e... Falar pra eles continuarem avançando. Continuem! Nós estamos aqui pra proteger vocês. A casa do Brairano está logo ali. Avancem! E... Vamos de novo. Eu dou um bando de roleplay pra você. Você foi pra frente ali. Beleza. Caiu pra quatro turnos. Tá acabando. Tá acabando. Beleza. Cassius, sua vez. Quanto que é a... A sua CFM? A minha? É incrivelmente 15. Eu não sei se vale a pena dar CA pra ele ou pra mim. Porque você fica de longe, né? Por causa da lança. Eu vou ficar bem atrás. Sempre bem atrás de você. Eu vou ficar meio afim. Você não tem tipo, lá. Mas se autoajuda o povo também. Daqui dá pra gritar? Se você gritar, você não ataca. Mas dá. Então eu vou... Não passar mais pra frente. Só pra... Eu ficar longe do ataque. Tem que tancar, cara. Bom, vou virar pro povo. Dar uma olhada mais ou menos como eles estão conduzindo. E começar a gritar também. Mas... Continuem andando. Continuem andando. Tomem cuidado pra não tropeçar. Mas... Mas mantenha o passo. Só rolar a diplomacia. Ah! É, não foi. Beleza? Não, não foi. Kinako. Eu vou rolar a diplomacia. Também não foi. Vocês estão... Tem muitas vozes falando ao mesmo tempo. Mas elas estão perdidas. Quem elas seguem? Elas seguem o Arsian? Elas seguem o Kisho? Elas seguem o... Quem? O que elas seguem? Tem muita gente falando, sabe? Siga o Lobo 8. Cara, o Lobo 8 investe contra... O Cassius. E te morde. Cara, você levanta o escudo e ele te erra. Os guardas continuam em posição defensiva aqui. O Lobo 7 vem aqui e ataca o Guarda do Número 1. Então ele vem até aqui e morde o Guarda do Número 1. Com tudo que ele tem. Mas o Guarda do Número... Mas ele acerta, cara. Não parte que tem a armadura do Guarda, que é uma armadura de couro. Às vezes ele não consegue penetrar a armadura do Guarda. O Guarda do Número 2. Tá longe. Ele constrói por uma ilustração. Lobo Número 5, acho que morreu. Beleza. Estamos indo pro terceiro round. Quem foi a segunda pessoa que rolou aqui? No chat, né? Para adicionar novos lobos. Foi o Luderlin. Rolou um, tenho certeza. Acho que o Costelos rolou um ali, se eu não me engano. Foi, foi. Foi ele mesmo. Beleza. Então, surge mais um lobo pro lado de vocês. Depois dele vem o Rinaro com três, e depois o Gustavo Malek com dois. Valeu. Bem, o lobo que, cara, os lobos estão surgindo, estão surgindo com fogo, sangue dos olhos, né? Ele já surge aqui e já pulou na Kinako. Eu? E te morde. Ele andou por aqui? Ele andou na sua área de ameaça? Andou. Pode bater, pode bater. Fim. Ah, mano, tem que confirmar crítico isso, gente. É confirmar crítico. Não 880. Você, tipo, vai uma pancada no ar nele, dói bastante, mas ele não para. O momento ainda vai na Kinako e morde ela. Só se há a Kinako? 18. Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Cuidado com o que você deseja, tá? 18. Então, né? Se eu confirmar o crítico, eu confirmo o crítico errado. Eu acertei e causei 7 danos. Ele vem aqui, cara, pega na sua perna e morde com tudo. Chega em pedaço da sua perna. 7 de dano? 7 de dano. E te puxa pro chão. Lobo 9, eu acho que morreu. Morreu. Fim, sua vez. Ah, como que tá escrito ali? Eu no chão, com dano. Então, né? É, eu vou ajudar ela. Ataque nessa aqui do lado. Você acerta e eu acho que você matou ela. Você matou ela? Você... Mas me matou, não. Matou o lobo. Não, era fêmea. Ah, entendi. Já bateu no lobo uma vez, bate nele de novo, cara. E, nossa. Você tá enfiando a sua lança. Eles resistem a sua lança, cara. Mas você causa muito dano. A lança é muito grande, cara. Bate no lobo e dá um ARD que resista. Você vai esmagando o lobo com a sua arma. Que show. Bom, o pessoal tá quase entrando, então vou continuar lá. Vamos lá, gente. Tá quase lá. Estão quase seguros. O Mancesto tá logo ali. Só. Tá indo. Hum, cara. Eles giram. A quenaca tá caindo agora. Eles estão desesperados. Meu Deus! Eles estão derrubando nossos heróis. Eles vão chegar em nós. Eles esperam, gritam, corram, fez uma confusão. Calil. Vai lá, Rafael. Agora você consegue. Vai ser um tiro nesse lobo e um no de trás, cara. O que é isso? O da frente. Beleza, não tem nenhum cover, então você vai clicar ali. Uma flecha. Outra flecha. Manda bala. Rapaz, você matou o lobo com uma flecha. Não, deixou ele com zero de vida. Você não mata com uma flecha. Deixou ele com zero de vida. Não, você matou. Por quê? 10. Dois do bardo. Um da arma mágica do Fael. Um da... Do ponto de net shot. 14 de dano. Aê. Então, cara. Aquela flecha perfeita, cara. Perfeita. Você pega no olho da criatura, não tem nenhuma resistência. Entra assim, ele... Já cai no chão. Sem nem fazer barulho direito. A outra se acertou. Foi quase... Você deixou ele com zero de vida. Também. Dá ponto de net shot aqui? Espera aí. Se tivesse um posto pra cima, dá. Não, não dá. Então, você deixou ele com um de vida. Basicamente. Então, você veio aqui... Puf, cara. Foi duas taxas muito lindas. Você tá... Incorporando os poderes de Asger aí, no momento. Tá destruindo as criaturas. Arsene. Se acalmem. Os lobos estão sendo eliminados. Continuem seguindo. E... Vamos tentar. Beleza. Cara, é o suficiente. Eles... Basicamente. Tá acabando o turno. Todas as pessoas entram ali. Sem problema nenhum. Cassius. Eu vou... Só tem aquele lobo vivo? Só tem um lobo vivo. Eu vou dar um charge nele, né? Pra eu terminar bonito. Cadê aqui? Correndo até lá. E vou com a massa mesmo. E eu erro. Mas você erra, cara. Você vai correndo assim. Ah, vai bater nele. Mas, tipo... Ele faz um rolé. Ele faz um rolé. Ele pega uma cansa vermelha. E esquiva. Que? Ele é vermelho. Ele é vermelho. Ele é vermelho. É... O povo já entrou, né? Não preciso mais ajudar ninguém. Não. Não precisamos mais ajudar ninguém. Intericamente, tipo... Já é o suficiente. Qualquer ajuda agora não faz mais diferença. Bota isso na casa, então, depois. Sim. Quando chegar no final do turno 3, eu faço. Não se preocupe. Mas no 4. Eu vou dar um passinho pra frente. E vou atacar com a flecha lá o lobo. Só pra... Não tem mais o que fazer mesmo. Então, você se levanta, basicamente. Saca o arco e atira uma flecha. Graças ao bônus do bardo, você acerta e mata ele. Ah, não. Foi 3 de dano. Foi 3. Ah. Então, você que causou um dano não letal. Você desmaiou o lobo, basicamente. Quando ele tá no chão. Uh, desmaiado. Beleza. Lobo 8. É esse aqui? Não. Esse aqui morreu. Os guardas apenas... Os guardas são a menina de matar aquele lobo ali. Foi vir as machadas descendo. Matando aquele lobo ali. Os guardas subiram de nível. O lobo 7 já morreu, eu acho, né? Já. Beleza. Cara, nesse momento, depois de todas as palavras de incentivo, da tentativa de coordenar as pessoas, você vê todas elas entrando na casa do barão. Ou, como eu prefiro fazer, deletando elas do mapa. Que é mais fácil. Então, você vê elas entrando na casa do barão. Tipo, parece que está tudo tranquilo. Pelo menos, elas estão de pessoa, sabe? Elas estão todas entrando. Vou deixar algumas aqui na porta, apenas, pra... Todas entrando, praticamente. Não tem visto quase nenhuma, né? Aí, quando vocês estão achando que... Vocês estão, como eu posso dizer... Vencendo esse desafio. Eis que, da floresta, surge uma outra criatura. Mas chega! Muito maior do que os lobos se enfrentaram até agora. Muito maior. A gente não enfrentou o boss ainda. E vocês veem... Isso aqui. Isso aqui é um last stand, cara. É claro que vai chegar o boss no final. Você fica lá matando um minionzinho, assim, tipo... Loucamente, os NPCs. Você xinga os NPCs, porque quando o NPC mata o inimigo, em vez de você, você não ganha XP. É bem isso. Aí, de repente, dá aquele corte de cena que a gente avançou no desafio, mas aparece aquele bicho saindo, destruindo o cenário, sabe? O bicho gigantesco. Basicamente isso. Você vê aquela criatura grande, andando em direção a vocês, cribuando uma árvore, em cima do corpo de lobo, cara. E vocês olham bem pra ele. Cara, é um urso. A pele dele está muito pior que a pele dos lobos. Está completamente vermelha. É completamente... Aquela crosta cobrindo ele inteiro. Você vê veias estranhas cobrindo a parte de cima da cabeça dele. Ele chega até a ter uns olhinhos de inseto pelo corpo em posições estranhas. É um lobo completamente corrompido. Completamente corrompido. Lobo não é um urso. Completamente corrompido. Completamente... Ele azara uma aura, cara, em volta dele. Vermelha, caminicinho. Parece que saiu sangue dele. Cara, é a coisa mais terrível que vocês já viram. Vocês nunca imaginaram que um urso, uma cultura da natureza, pudesse ser uma coisa tão terrível assim. Falling Will. Todos vocês. Sanidade. S***. Eu acho que eu rolei de outra pessoa. Não, deu errado. Porque eu fui clicar... Não é só clicar no botão sanidade, né? Não, tem que clicar no roll. Sanidade é outra coisa. Ah tá. Vai ficar no Will mesmo. É o Will, né? Isso. O meu foi, Kai? Eu não ouvi o seu Will, Ricardo. Eu cliquei através dos atalhos aqui pra mim. Não sei se você faria. Eu acho que ele fez um roll pessoal pra mim. Pode ser. Quanto você rolou aí? Eu acredito em você. Eu rolei 12. O total dá 19. Beleza. Bem, não passaram a Kinako, o Kishu, o Finn e o Kass. Vocês passaram só o Arsene e... Esqueci. Espera aí. O Arsene e o Ricardo. Esse lobo aqui, a CR deles, esse urso aqui, acho que é 5. É isso mesmo? Deixa eu verificar aqui. Ai, ai? É. Então, vocês basicamente, quem passou, ganhou 3 pontos de Sanidade. Quem não passou, ganhou 5 pontos de Sanidade. Onde você marca isso? Não, a gente tava marcando. Por enquanto, por enquanto, eu tenho que criar uma coisa pra vocês. Mas acho que só... Eu tinha no outro vídeo. Acho que o Finn tinha 1. A gente tinha ganhado uns... A gente ganhou 2, acho que eu ganhei 1. Eu tenho marcado em algum lugar lá. Anotem se vocês ganharam agora, vamos ver se algum de vocês chegou perto do Threshold. Eu ganhei quanto? Você ganhou 5. Eu... O Threshold é uma coisa que a gente tem que passar de uma vez, ou... Se a gente ganhou 1 antes, com mais 5 agora, a gente passa. Não, não. Threshold é de uma vez. Threshold é de uma vez. Tá, eu... Foi bem em cima. 5, então não passou. Tem que passar do Threshold. Ah, é só passar mesmo. Passar. Beleza. Eu passei, então. Se o Threshold tá 4, eu ganhei 5, não foi? Isso. Mesma coisa com o Cassius, eu acho. Beleza. Cara, Cassius e Kinako. Vocês estão insano. Esse lobo é a criatura... Urso. Se o urso, eu tô com um golo na cabeça. Se o urso é a criatura mais terrível que vocês já viram na vida de vocês. Vocês nunca viram nada tão terrível. Algo que não devia existir, sabe? Uma criatura da natureza corrompida desse jeito, agora temos que obrigar a abrir a tabela de inseridade que eu não tenho ela aberta aqui. Era isso. Eu não gosto quais as feias. a gente vai ficar aqui. Se eu não chegar certas, eu não sei. Ah. Aqui. A gente tem uma tabela aqui. Beleza. Rola um desses. Tem pra mim, vocês dois. Por favor. Já que a gente não falha no 1, né, Kai? Tem mais alguma coisa que você ganha. 77. 33. Beleza. 117 é paranoia. 33 é alucinação. Beleza. 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 Não funciona agora. Fiquem tranquilos. Não é agora que vocês estão... É... Tem um set. Basicamente. Vocês não sabem. Vocês estão loucos. Vocês estão insanos. Vocês não sabem ainda. Uhum. Beleza. Cara. Vou rolar nesse tiro do urso. Felizmente ele roubar pra caramba. Primeira energia é o fim. Novamente começando tudo assim. Então, né. Bom. Já tá tudo ativo, né? Então... Não mudou o combate, né? Não mudou. Mas o combate. O assistente. É... Eu não sei o que eu uso. Ali onde ele tá. Não dá pra lutar, né? Ali no meio da floresta. Dá sim. Isso aí tá indo difícil. Mas dá sim. Não compensa mais pra ele vir até aqui, né? O que você preferir? Ô, Caio. A Long Spear, ele tem aquele... Brace, se eu não me engano. Aquela habilidade. Tem que colocar na arma. Eu não sei o que dizer. Realmente não sei. Deixa eu ver aqui. Long Spear. Ô, Caio. Eu acho que tem. Tem. Pode dizer, Kishu. Depois deixa ele ter que fazer a turno aí. Não, só vou ficar aqui na... Ele é grande, né? Você preparou a ação? É, eu vou preparar esse Grace aí. Então você pica aquela sua lança pronta pra preparar. Você não encontra o ataque no investidor do cara. Uhum. Que show. Você não preparou o meu token com o meu negócio de transformar, né? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que não. Eu não lembrei. É porque, tipo, ou você tinha preparado e não atualizou o token ou... Não, eu acho que não preparei. Eu acho que eu esqueci mesmo. Não, sem problema. Tá. Eu vou... Andar até aqui... Pera aí. Tô conferindo em distâncias aqui. Beleza. Eu vou até na frente da Kinako. Eu vou tentar dar um beise nele. Oh, rapaz. Você anda até aí e tenta controlar a mente do urso. Você não está pensando em nada. Nada. Cara, o urso olha pra você, assim, ruge. Para. Ele volta, assim, meio perdido, assim, na inicidão do universo. Eu tô na beleza. Ele está desde por um turno. Calil. Ele dá aquele rosnado, eu dou aquele susto, assim. De repente, ele para. Caralho, não me assusta, assim. Bom, vamos começar do jeito que a gente pode. Smiteível. É. Aê. Cara. Pera aí, só quero saber os bônus que eu tenho. Tem cobertura, tem muita penalidade ainda? Tem cobertura por causa do quixo. Dá um passeio. Ah, tem as árvores, tem as árvores também. Tem cobertura, assim. Não, o Smiteível vai ser na próxima rodada. Beleza, você vai fazer o que, então? Só o... Tentar dois tiros aqui mesmo. O Smiteível no Pathfinder não acaba, viu? É até que a Kretuna morrer. É. E no turno dele não vai fazer nada. É uma Shift Action precisa ativar também, inclusive. É. Bom, então nesse caso, até que a Kretuna morrer, a gente já ativa Dora, né? Sei. Beleza, você vai falar alguma palavra inspiradora? Vai chamar a benção de Asgard sobre você? O que você vai falar pra dizer? Eu ergo o arco pra cima, eu oro por Asgard e que, com a força da luz, elimine essa criatura das trevas e guie o caminho de todos. Cara, Calil... É só miniatura perto de vocês. É, meus olhos. Bom, o que eu dei é o carisma em acerto e o nível em dano? Isso. Você tem seu carisma no C.A. também, se precisar. Exato. Eu rolei um tiro só. Vou rolar outro, cara, e daí você tira dois do acerto, pode ser? Beleza. Tem dois de acerto também, na verdade, não tem nada. Tá, você errou esse último, eu acho. Ou tem todos os bônus, né? Peraí. Vai dar 24 no primeiro e 19 no segundo. Aí tem o bônus do Bardo, tem o bônus do Fael. Você acertou os dois. Mas eu dando um extra dos dois. Daí dá mais três em... Dá mais três não, dá mais cinco no de cima e mais cinco no de baixo. Dá 25. Mais cinco? Por que exatamente? Eu não entendi. É, dois do Smetível, dois do Bardo e um da... Ah, ok. Beleza, beleza. Então tá certo. Então, cara, peraí que eu contei errado. Calma. Me empolguei. Cara, aí você lança aquelas duas flechas muito certeiras no urso. Tch alien. Tchee. Reaa. Rude de dour assim. E a seta. Rapaz, esse com a tua é forte. Tão, né? Pra caralho Arsene A cara Eu vou lá na frente também Tô com um pouco de medo de gastar minha última magia de cura Deixa ela guardadinha aí Ok Beleza então Eu ia te dar arma mágica Não Deixa ela guardadinha aí Beleza Eu confio mais na cura Ok Eu vou ir pra cá Pra iluminar Os guardas Beleza Eu vou juntar aqui no Fin Eu vou fazer Shield of Faith Agora o Arsene Sabe como eu me sinto Como eu me senti na última batalha Com os infectados É bem isso Cuidado nível baixo é doido É triste Terceiro nível eu vou pegar o negócio só pra poder afetar a morto-vivo com magia de mind Pelo menos isso Próximo card Beleza Você vai da Shield of Faith né É isso Em quem Em mim Beleza Você vem aí e pega a proteção de Tauron E desce Descubre falar de chifre em volta de você Te rodando em volta de você Te protegendo contra os golpes Kinako Eu vou Dar uma andadinha pra cá O que que tá bom Deixa eu ver assim aqui Dá pra eu atirar aqui Sem cover Tem cover do fim Cover tira quanto? Tem as árvores também né Tem as árvores também de qualquer forma Eu vou só andar então e esperar Preparação casilhar Alvance Não tem Tem Apesar que ele vai ficar um turno parado né É então Vai pro próximo ele vai ficar parado Aí eu ajeito melhor aqui Pode ir Os guardas eles saem correndo Tipo Os ursos eles aguentaram Saíram correndo desesperados do urso Eu iluminei o caminho deles Vez do urso ele não age nada por causa do que tá deised Ficou do turno Fim Mesma coisa Vou continuar ali Great Eu tô aguardando o Kalil matar Vamos manter a distância Sabe qual que é Que show Eu vou me posicionar mais estrategicamente Atrás dessas pessoas aqui E mais um days nele Acho que você não pode usar de novo nele Você pode afetar minha criatura de novo em menos de um minuto Se eu não me engano Menos que eu só seja diferente Deixa eu ver Afetite o hands on days It was a disspell It's immunity to the effect of a disspell for 1 minuto Ah Menos que eu só seja diferente Não sei se é Não, não. Seria muito comprado. Sim. Isso. Não. Tinha que ser a 30 feet dele. Aqui. Eu tava na frente porque o Kalil tava pegando cover. Quer dizer, eu tava dando cover pro worse. Tá, então... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá. Eu vou fazer o que parece ser um movimento meio estranho. Eu vou na frente do tanque. Parece meio estranho. Só parece? Você tem? Você tem? Só parece? E... Prismatic Spray no worse. Ah, aí tudo bem. Color Spray, desculpe. Tá. Prismatic Spray, tudo bem. Cd é um pouco demais. Eu vou aumentar o cd em 1 também. Acho que eu tenho. Vem até aqui. E joga... Uma chuva de coisas coloridas no urso. Qual que é o cd? 17. 17. Cadê o... Agora, 4. Não, não passei. Eu acho que eu devo ter o máximo de HDs. O que faz quando eu tenho o máximo de HDs? Fica assim. Deixa eu olhar aqui, certinho. Spray, não. Não, não tenho o T. Stunned Stunned Stunned. 5 HDs, você tem? É, tem. Ele tá stunned por uma rodada. Caralho. E o urso voltou a enxergar assim. Ruja de novo. Abre os olhos. De cara que eu me sei. Sabendo a mão. Jorrando luz na cara dele. E ele... Esse urso tem que comprar bandana logo, cara. O cloud control tá acabando o curso. Beleza, sabe o escaneio. Eu posso não fazer nada com o morto-vivo, mas quando o bicho tem uma mente, tá fudido. Chegar um passo mais perto pra 30 agora. O bicho Stunned tem menos 2 de CA e perde qualquer bônus de destreza. Aham. Ainda bem. Deixa eu ver. Bem, eu não tenho destreza na minha CA. Ela tem... Não, tem zero, tem zero, tem zero. Não, tem 15. Se você tinha, você não tem mais. Eu tava aqui com 17. Eu acho que o seu 9 não pega ainda, né, Ricardo? Oi? O seu 9 não pega, né? Depende da CD. Eu não sei. Ele tá... Eu tô ganhando mais 5 de... Não, mais 5 não. Mais 4 de acerto do Smite Evil. 13. Mais 2 do Bard. Mais 1 do Fael. Acertou. Acertou os 2. E... Do Point Blank. Acertou tudo. Isso. Então, ó. É 4 de dano do... Do Flecha por conta do Point Blank. Mais a... Ela ser mágica. Mais 2 do Fael. Mais 2 do Smite. Aí a segunda, a mesma coisa. Isso. Cara. Esse aqui que foi o dano que você causou. Ah, esse aqui, ó. Enche de dano na criatura, cara. Você... Joga um monte de Flecha nele. Cara, ele tá cravado de Flecha na... Na... Na peito dele. A gente tá brilhando como luz do sol. Ele tá muito machucado. Tá vivo assim por muito pouco. Mas a negra tá vivo. Arsene. Eu não vou roubar kill, cara. Eu não vou roubar kill, cara. Arrouba o frag. Rouba o frag. Rouba o frag. Não. Eu... Talvez eu roube o frag. Mas vai ser por uma boa causa. Tipo... Eu venho até aqui. Se por acaso... Se por acaso, tipo... Roubar o frag. Não precisa ser por um motivo. Claro que boa causa. Eu venho até aqui. Tipo, se por acaso ele... Tá aqui. Se por acaso ele for bater... Ah, caralho. Ele for bater em alguém. Tipo, coisa do tipo. Que for machucar. E eu bato nele antes. Beleza. Preparação por causa de ele fazer alguma coisa. É. Ele vai tomar um bone hand antes. Beleza. A RD dele é 10, né? Se eu falar, cara. Isso. Cassius. Sua vez. Eu não vou me embriar no meio do mato também. Pra roubar... Pra roubar frag. Caralho, hein, gente. Caralho. Eu vou... Eu vou guardar a ação caso por algum... Alguma maldição. O... 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 Arsene R a... Burning Hand. Que naco. Eu vou andar pra frente e vou tentar roubar a porra desse freq. Eeey. Fazendo o que faz melhor. Roubando. Vai, desgraça. Certo. Minha CA está atualmente 15. Você tem bônus do bardo, hein? Tem do bardo. Já foi. Ela tem uma espada mágica também. Ela tá batendo com arco. É, com arco, né? Ah tá, achei que você ia na mão. Não, não. Ó, o dano que você causou foi esse aqui. Eu tenho 10 de damage registro, mas você causou 3 de dano. É o suficiente pra derrubar o urso. Então você anda até aqui e dá um tiro no urso assim, cara. A pele é intresistente. Mas elas estão todas destruídas pelas deixadas na barriga dele. E você consegue entrar pelos buracos que o outro arqueiro fez. Consegue entrar no corpo dele. E ele dá um último berro assim. Ah, droga, não é conseguido dar um ataque. Quer ver? Quer ver? Ah, não foi tão bom o ataque dele não. O Augustelo falou que o próximo boss tem que ser o agente do Ibama. Foi o Lucas Links falando. Ah, o Lucas Links foi mal. Eu só sei que baixou o deck azul aqui em mim, no urso. Eu te amo. Ai, meu Deus. Aí ele para assim, eu viro você. Agora você tem mais defesa. Mas a criatura volta pra mão do seu dono, né? Exatamente. Caras. Tipo, o combate acaba, aparentemente. O pessoal do lado acaba de matar o último lobo. Você vê lá o elfo dando um tiro de flash, derrubando o último lobo. E os guardas falam. Entrem, entrem aqui dentro. Aqui dentro é seguro. Entrem, entrem. Ah, ele já tá seguro, é mesmo? É bem isso mesmo. Chega tudo sangue de lobo, sangue de urso. Ah, então. Tá seguro, então. Então tá bom. Não, sangue de urso não teve. Todo mundo matou. É verdade. Tá todo mundo longe. É melhor a gente ver como estão as pessoas. Sim, vamos todos voltar. Antes que apareçam mais criaturas. É, isso. E aberrações aqui. Eu ainda estou tremendo da última aparição. Cadê você tem que andar, viu? Não se preocupe. Não se preocupe, Kisho. Ela mal pode ver nossos movimentos. O robô, ele fica aqui na frente da casa, sabe? Posição de sentido. Nisso, a Sofia tira o óculos de abrilhador dela. Estão todos bem? Aparentemente. Sim. Deu pra salvar a grande maioria. Todo mundo não. O colega de Níbia tá lá passando a mão no peixe dele. Então, chegou lá. Cara, você dá uma sorte. Eu não sei o que você fez, mas ó, ajudou. O meu peixe, ele é, pra falar assim, todo destruído. Todo quebrado, né? Dos golpes que ele deu. Ele não resistiu ao combate. Ele pereceu. Ele acabou na testa, assim. Ó, roubá-lo, meu querido, roubá-lo. Aquele pensamento, né? Já não tava morto? Então. Só um minuto, hein? Rapidinho. Eu vou botar a mão no ombro dele, assim. Eu sinto pela sua perda. Muitos pereceram nessa noite terrível e fatídica. Pobre peixe. Pobre peixe. Mas ele pereceu lutando. Ele foi um grande peixe. Nunca viu o mar. Pobre peixe. Ele tá lá triste, que é uma dele, tipo, destruída no combate, né? Porque vai quebrando o peixe ao bater nas criaturas, por causa das óbvias, né? Então, né? E você vê aí a galera ferida, machucada, sem pedaço do corpo e tal. Mas estão todos vivos, os NPCs. Sem pedaço do corpo. Você vê lá a perda do braço, pela mordida. Estão todos destruídos, mas estão vivos. Aí, nesse momento, tece pelas escadas o barão. E ele tá em full plate, roupa de guerreiro e coisas assim, sabe? Ele ficou a vida inteira colocando armadura, certeza. Demora pra vestir full plate, né? Demora. Sim. Tô aqui. Vocês estão bem? Na medida do possível. Sim. Impacto. Nós tivemos sorte. Mas... Que diabos essas criaturas estão fazendo aqui? Eu realmente não sei. Não esperava um tipo de ataque desses. O que são essas criaturas? Ele falou assim, você sabe o que elas são? São tocados pela tormenta, aparentemente. Quando você fala isso, Fael, você te dirigiu ao elefante na sala, basicamente. Todo mundo sabia que era isso, mas ninguém tinha com a gente falar de abrir a boca, sabe? Quando você fala isso, todas as pessoas aqui, os pinhos, dão uma estremecida assim, sabe? Todas as pessoas, uma pessoa desmaia ali atrás. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Todos, tipo, todos são vocês, né? Os jogadores que ficam assim. Mas todo mundo dá aquela suada fria, menos o barão. Ele aperta a mão forte-se na espada. DITUS! ARGH! Achei que tinha me livrado de vocês! O que pretende fazer? Por enquanto, acho que devemos passar a noite por aqui. É mais seguro aqui. Quando o sol nascer e a Asgard nos banhar com suas bênçãos, deveríamos tentar uma vestida, descobrir onde elas vêm, o que está acontecendo com elas. Alguém tem alguma pista, alguma ideia do que está acontecendo? Poderíamos começar pela casa da Druida. Ela desapareceu. Vocês disseram que o animal companhia dela era um urso? Isso, uma das pessoas levando para vocês, né? A Selwani. Eu acho que era aquele urso. Lembra muito ele. Exatamente da mesma cor. Então talvez a Druida não esteja mais segura. Se é que ela ainda está viva. Sim. Isso foi um ataque bem perigoso da Tormenta. E o pior de tudo é que isso é possivelmente só o começo. Barão e Simão. DITUS! Descansem. Passem a noite debaixo do meu teto. Se preparem para o próximo confronto. Peço a vocês, heróis que nos ajudaram nessa linha de hoje, que façam a missão. Eu, meus homens, e os que ficarem aqui, darem uma desculpa da população. Tudo bem. Ok, amanhã iríamos encontrar pistas, ou o que é que tem restrado dessa Druida. Nós vamos encontrar a Druida. Enquestado. E se houverem mais criaturas aí fora, sei lá, não seria bom manter mais segurança durante a noite? Eu e meus homens que iremos disso, não se preocupem. De caramba, a gente vigia. E quantas pessoas que entraram? Enquanto forem apenas aqueles lobos e outras criaturas parecidas, tenho certeza que o Barão vai dar conta. Espero que não venham... Nada maior. Espero que a Tormenta, se a Tormenta realmente chegar aqui, é aí que teremos problemas. Enquanto as pessoas que entraram aqui, muitas delas estão feridas e precisam de cuidado. Não se preocupe. Eu irei previdenciar com os recursos que eu tiver aqui. Isso aparece a clériga de Helena. Ai, gente. Ai, gente, a Tormenta é aí. Caralho. Meu Deus. Lá no cantinho, cuidado, a Tormenta é aí, a Tormenta é aí, a Tormenta é aí. Que bom é esse? Eu não sei como eu diria com ela, cara. Eu vou dar um tapa na cara dela, acompanha-se, mulher, você tem trabalho a fazer. Colôndia é macia. Ou um intimidate. Eu não sei. Ou um ataque. Sei lá. Eu não tenho intimidate, deixa eu ver. Não, pode ser de inflamacia. É, eu não tenho intimidate. 14. Não, cara, ela tá... Eu também, eu também, eu também, eu também, eu tô desesperada assim. Ok, eu vou chegar perto dela, eu vou tentar acalmar ela, velho. Eu chego, boto a mão nos ombros dela, me ajoelho, estendo minha mão pra... Poder segurar a mão dela e falo. Ah, Letia, não se preocupe. O pior, nós já cuidamos. Mas as pessoas que estão aqui agora precisam que você atenda o seu chamado. rola? Bônus de mais dois aí. Você tem um anel, quem sabe, idealmente um bônus. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Beleza. De uma vez ela usa magia, porque é muito magia pra todo mundo, sabe? Ela tá tentando curar as pessoas, mostrando que ela pode, desesperada. E tipo, o resto da noite transcorre sem muitos problemas de ataques. Alguém quer conversar com alguém? Alguém quer falar com alguém? Eu vou... Pelo pedido do Lucas Lins, eu vou perguntar onde o clérigo achou o peixe, porque ele falou que nunca veio do mar. Onde ele pegou esse peixe? Eu comprei ele no mercado. Por que, senhorita? Então ele veio do mar, não é mesmo? Não, ele veio do mercado. Ah, claro. Não discute. Então tá bom. Próxima vez eu vou com você comprar um peixe também no mercado, pra vocês escolher um pra mim. Ah, não se preocupe. Peguei um peixe enorme, que cause muito dano pra você. Ah, então tá. Combinado, então. E tipo, e as pessoas estão aí, cada um, lambendo as suas feridas depois desse dia, né? Você vê lá o o Aigon, ele tá meio mal, assim, meio, sabe, tipo, meio verde, assim, sabe? Aquela cara meio mal com a, com a, com a, com a, com todo enfaixado o ombro dele, que a Clega curou, e passando a mão no cavalo. Calma, Condessa, calma. Tudo bem com você? Calma. O cavalo tá aqui dentro? Tá. Que coisa. Beleza. Faz sentido. Tem dois cavalos com ele, no momento. Dois. O, o, o tronco tá fazendo o que exatamente, no momento, na casa? Cara, levaram o tronco pra cozinha, ele tá lá fazendo bagunça. Ah, ok. Tentando acalmá-lo, mas tá difícil. Tá, eu vou, eu vou tentar ajudar o, o pessoal que tá ferido também. Beleza, você tem rio, perícia? É uma boa pergunta. Tem? Tem. Qual é essa? Não, não fala, você tem, você tá aí basicamente cuidando das pessoas, você tá aí ajudando, junto com a Clériga, enrolando as feridas dela e tal. Eu vou ajudar também, eu também tenho. Beleza, então tá o, o Oráculo, o Paladino e a Clériga de Leno ajudando as pessoas. A Clériga de Tanatu, ela tá lá na frente, meio que tipo, vigiando com o robô dela, sabe? Com o querubim. Então ela tá, quase dentro do copo de aviador dela, tentando controlar a criatura com o joystick dela, sabe? Tipo, sem olhar pra ninguém. Ele absurta naquela situação. Caio. Oi. Pode falar. Seria uma coisa muito maligna eu ficar lendo a mente das pessoas e tentar acalmar elas, tipo, de uma maneira mais exata? Tipo, você consegue influenciar? Ah, tá, entendi. Você quer ver o que a pessoa tá pensando e conversar com elas? É, é. Tipo, tentar, se ela tá pensando em alguma coisa, tentar justamente tirar os pensamentos dela daquela coisa, da pior coisa que ela tá pensando. Olha... Eu acho meio maligno. Eu acho meio maligno, mas... Eu acho que não. A gente fica com os meios desse caso, eu acho. Não acho que não seja maligno, não. Não é leal, propriamente. Mas não é maligno. Tá, não, não sou alófalo, é que eu sou good. Não quero deixar de ser good. Beleza, então eu vou... Tentar dar uma sessão de psicólogo com as pessoas, só que em vez de eu perguntar pras pessoas, né, eu extraio diretamente a informação da mente delas e fico conversando com elas pra acalmá-las. Você quer falar com alguém especificamente ou quer apenas, tipo, de maneira geral acalmá-las? Não, de geral mesmo. Pelo menos, você senta aí no cranto, vai conversando com as pessoas, procura os que estão mais desesperados e conversa com eles e tal. Alguém caiu. Acho que assustei alguém. Eu já tô aqui. Tô todo mundo ganhando. Alguém não queria ter a mente lida. Faltou um... Foi ela, Caio, Costello. Perdemos o fim. Ai, Jesus. Ô, Caio, quem que você puxou aí pra tela? É, o Gnatus. Eu vou reduzi-lo. Esse homem aqui foi aquele mercador que vocês salvaram junto com as mercadorias deles. Ele vai até vocês, procura... Acho que quem falou foi o Arsene que ficou salvando ele, que deu o Amagem de Fogo. ele vai até você. Senhor? Pois não? Devo agradecer pelo que fizeste pra mim mais cedo. Se não fosse você, minhas economias estariam perdidas e talvez minha vida junto. Não se preocupe. Eu imagino que você realmente não sairia de lá sem ela, certo? Bem, vendo o que eu vi agora, talvez esse lugar tenha saído. Mas já que não saí... A gente não fez mais com o nosso trabalho. Não se preocupe. Como prova de minha gratidão, vou lhes conceder itens mágicos em minha loja para comprarem. Comprarem? Com um belo desconto. Não se preocupem. Ah, tá. Olha, do item mágico aí que eu não ouvi. Você acabou de chegar. Você também ajudou naquele momento, senhor. Obrigado por terem ajudado a sair de minha loja com os meus pertences. Por conta disso, como sinal de gratidão, venderei meus internais para vocês com um preço extremamente baixo para comprar o que vocês quiserem. Quando estiverem em situação um pouco mais favorável do que essa, me procurem. Eu estarei ali no canto na cozinha. Falem comigo e eu lhes darei o que quiserem. Com um preço muito, camarada. Obrigado. Isso será de grande ajuda para o que iremos enfrentar na frente. Eu viro para todo mundo assim, então, a gente tem dinheiro? Vocês têm. Vocês ganham uma grana grande. Grande do Barão, não ganharam? Eu não. Não sei. Ganharam. Eu ganhei 350. Eu estou com 565. Vocês têm mais dinheiro que isso? Resolveu direitinho quanto vocês têm. Ganharam uns tramos grandes. Por exemplo, batizado, ganham mais dinheiro. Tem que ver quanto dinheiro vocês têm. Eu vou fazer a continha bonitinha para vocês. Por favor, acho que a gente não está dando muita conta disso. só para começar. Não, depois eu faço bonitinho, mas vocês têm bastante coisa. Vocês tinham poção, vocês tinham uma de coisa. Ninguém usou nada. Mas depois eu passo. Eu procurei poção na minha coisa, mas não tinha. Eu passo para vocês dinheiro bonitinho na próxima sessão. Beleza. Alguém vai querer conversar com alguém específico? Essa noite? eu queria só perguntar para o velho. Eu queria falar com o velho e com o... Como que é o nome dele? O... O que apanhou lá? O zumbi? O Argon, é. Isso. O velho eu só queria chegar nele e perguntar. Senhor, você... Vai ligar o Barão? Espera aí. Eu também perdi. É, o Barão. O Barão. Com certeza. O Barão, ele não fica o tempo todo ali na sala com vocês. Ele vem, volta, está passando. Ele parece que está meio ocupado organizando a defesa. Mas, às vezes, quando ele passa, você pode chamá-lo no canto para conversar com ele. Tá. Vou chamar ele no canto, então. Senhor, por favor. O senhor, pelo visto, tem conhecimento dessas criaturas. Seus... Seus... Batedores, seus... Seus serviçais não chegaram a ver em uma região de onde eles podiam ter surgido, a verdade é que pelos últimos dois ou três meses, eu e meus serviçais estávamos desocupados preparando esse grande festival. Então, minhas forças estavam concentradas nisso. Se tivesse alguma coisa perto, eu não teria percebido. Ah. Bom, tudo bem. Muito obrigado pelo tempo. Eu que lhe agradeço por ter ajudado a salvar as pessoas da minha terra. Agradeço a você, homem notal. que eu faço meio uma reverência assim pra ele, sei lá. Ele também faz um cumprimento militar pra você, sabe? Tipo, não condiciona o seu porque é diferente o exército, né? E segue lá tentando organizar a defesa. Ele está dando ordem gritando com as pessoas ali, aqui, e barriquei aquilo ali. Peguem os suprimentos, as pessoas estão com fome. Peguem os suprimentos, sabe? Eu estou tentando o máximo que ele pode arrumar as coisas. E você queria falar com quem? Com o Argon. Não, é, é. Está certo, é ele mesmo. Eu vou, eu chego lá nele. E aí, como está esse seu ferimento? Ele está com a mão assim no ombro, né? Que foi empachada pela clériga, né? Está parando de doer agora, senhor. Senhor Cassius. Mas ainda arde um pouco. Obrigado pela preocupação. É, teve alguma complicação referente àquele, aquele bicho? Sinceridade, eu não sei dizer. Apenas parece uma mordida bem doída de uma criatura. Nada, nada demais está acontecendo, pelo menos por enquanto. Bom, tudo bem. Se precisar de algo, é só chamar. Muito obrigado. Eu vou ficar, eu vou ficar por aí, assim, mas eu sempre vou ficar meio de olho nele. Vai que, beleza. Alguém mais eu queria falar com alguém? Eu só vou falar com o Cassius, que tipo, Cassius, você parece que se aproximou bastante do Igon. Se puder dizer a ele, caso ele sinta alguma coisa ou se ele se sentir estranho, peço para ele avisar as outras pessoas e a clériga. A segurança dele e das outras pessoas podem depender disso. A gente não sabe o que aquela criatura era capaz ou o que pode acontecer, mas se ele começasse a se sentir estranho, quanto mais cedo ele avisar a gente, mais rápido talvez a gente possa se tratar o que quer que seja isso. Sim, sim. Essa foi realmente a minha preocupação. eu vou lá, dou mais um toque nele de novo nesse sentido. O barão tem mais experiência que a tormenta, né? Teoricamente, ele lutou dentro do mar de tormenta. E o neto dele é de lá, né? É, não. Não queria falar isso, mas... O neto dele é um lefo, né? Ele é uma... Eles nascem naturalmente, né? No mundo real. São pessoas tocadas pela tormenta. Ninguém sabe por que eles nascem e tal, mas... Vou perguntar pra ele se ele sabe sobre esses infectos desse malucão lá. Infectos? Você viu infectos aonde? Ele fica preocupado quando você fala infectos. É... No celer. Estava. Eles feriram? Estava. Eles feriram algum cavalo? Não. Eles morderam algum cavalo? Não. Por que acontece com a mordida dele? Bem, se ele morder você, ele tenta injetar uma criatura dentro do seu corpo. Essa criatura é basicamente uma larva de demônio da tormenta. Eventualmente, você acaba se transformando uma pessoa corrompida pela tormenta. Como esses lobos que enfrentamos. E não tem cura, isso? Serenidade não é a minha especialidade. Deve existir, mas eu não sei. Entendi. Bom, agradeço a informação. Eu já viro as costas irem direção ao ar assim com a cara tipo, fudeu, fudeu. O que houve, Fim? Chega aí, vamos conversar. Ok. eu fui perguntar, puxa ele pro canto da sala assim, meio longe. Então, eu fui perguntar pro barão sobre os infectos. E... aparentemente o Igon vai se tornar uma criatura do tormento. Calma, pera. Ele vai se tornar, não existe nada que a gente possa fazer. O barão não sabe. Ele nunca viu. Sinceramente... Ele ficou bem preocupado quando eu falei de infectos. Ah... Eu não vou desistir do Igon agora. Não, não vou desistir. Nem nada. Ele pode ter sido machucado e até mesmo talvez infectado, mas... Sinceramente, se existe alguma chance de a gente conseguir cuidar dele ou mesmo curar ele do que é que tem acontecido. Tipo, a gente não pode simplesmente desistir disso. Afinal de contas... Eu acho que a gente não deve abandonar ele. Mas eu só estou falando já para você saber o que acontece. Tudo bem, mas tipo... É bom a gente tomar algumas precauções de qualquer forma. Não seria bom que ele estivesse perto de outras pessoas. A gente não sabe exatamente como se espalha ou sei lá quanto tempo pode demorar para ele ficar ruim. Mas se ele realmente estiver infectado ou alguma coisa do tipo seria bom ele ficar em uma sala separada. Mas é melhor. Recebendo cuidado o tempo todo. Sim. Eu não quis eu só não falei para o barão que o Egon foi infectado. Então... Não sei se seria bom falar para ele. Eu acho que ele vai querer expulsar o Egon daqui. O Egon de certa forma ele é um risco para as outras pessoas. Mas até o momento ele é um risco controlado. Não acho que ele seria um problema para a gente se ele estivesse sendo cuidado. que se a situação piorar também a gente teria como impedir que ele causasse mal a outras pessoas. Bom. Vamos ver como nós vamos lidar com ele colocar em algum lugar. Mas... chame os outros. Não acho que isso é um tipo de informação que deveria ser mantido só entre a gente. Uhum. Vou procurar o resto do pessoal. Chamar tudo para a rodinha ali da frente da sala. Então vocês se reúnem aí se estão cansados sentados talvez cuidando das suas armas e equipamentos depois do combate e chega o Arsene e o Fim para vocês. E aí pessoal? Então a gente tem umas coisas que a gente precisa se prevenir. Aparentemente eu conversei com o Barão e o Igon ele vai se transformar numa criatura da tormenta se a gente não achar uma cura logo. Aqueles infectos lá eles literalmente tacam a doença na pessoa através daquelas larvas. E eu acho que a gente precisa dar um jeito nisso. O Barão disse quanto tempo ele deve ter? Não. Quando ele fala dar um jeito nisso eu já levanto com a minha faca na mão. Não esse tipo de jeito. Eu não quis perguntar muito porque na verdade eu não quis que ele soubesse que o Igon tinha sido mordido e infectado. Porque ele ficou bem preocupado quando eu falei sobre infectos. Mas de qualquer forma enfim eu não sei se seria uma boa a gente manter o escondido dele. Até que é a casa do Barão, né? Afinal de contas a gente está sobre as propriedades dele e se alguma coisa acontecer aqui de certa forma pode ser a responsabilidade dele também. se por acaso a segurança que a gente... Que é o Igon. Sim. Mas a gente vai precisar de um local para poder manter ele. A gente não pode deixar ele junto com as outras pessoas. A gente pode amarrá-lo e amordaçá-lo e deixar ele trancado no porão. Não, eu concordo que ele deveria saber mas eu quis falar para vocês antes porque pela reação dele ele já chutaria o Igon dali na hora, entendeu? Infelizmente eu acho que ele não tem muita escolha. Se ele quiser a nossa ajuda acho que talvez ele vai ter que ceder um pouco. Sim. Então eu quis conversar com vocês antes. Tomou uma decisão. Por mim se a gente não tem cura a gente matava ele poupava trabalho e preocupação. Ah, Kinako eu não vou deixar ninguém para trás eu não faria isso com nenhum de vocês e ele ajudou bastante durante todo esse caos. a gente entende que é meio que a sua natureza chegar e matar mas a gente tem que estar tentando salvar as pessoas aqui também. Mas vocês estão tentando também salvar em uma em detrimento de quantas que tem aqui não é mesmo? não, sim por isso que a gente quer se prevenir deixar ele em um lugar isolado. A ideia é que ele não fique exposto que ele não esteja em contato com outras pessoas se a gente puder manter ele em algum local onde quase ninguém tem acesso simplesmente as pessoas que possam cuidar dele e combater essa doença ou o que quer que isso seja seria o ideal. É claro a gente vai precisar de o apoio do Barão por conta disso porque se a gente for realmente sair amanhã a gente vai precisar de ter guardas lá tomando conta dele caso alguma coisa dê errado. então tipo a gente não pode simplesmente arriscar tanto assim por isso que a gente deveria contar pro Barão, não acho. Bom longe das pessoas aqui então se for contar pra pessoal essa sou eu essa sou eu miando em desgosto é o Yuri querendo sair tão miando de revolta então a gente imagino que o Barão possa arranjar algum local onde ele possa ficar em segurança e que ele não cause problemas mas a gente precisa deixar avisado as pessoas que forem cuidar dele que pra não tomarem ficarem muito perto dele a gente não sabe exatamente como essa coisa reage certo a gente pode será que se ele vir com a gente vai ser muito problema a gente vai estar trazendo mais uma pessoa que ela vai se arriscar eu não sei qual será a condição dele durante esse tempo se ele vai piorar ou não se ele vai conseguir acompanhar a gente durante a floresta já vimos que ele não é muito esperto pelo menos ele não vai piorar aqui na na mansão mas se isso acontecer aqui pelo menos ele vai ter cuidado se existe alguma chance de tratar ele não vai ser no meio da floresta eu não tenho poder pra ele a questão é existe uma maneira de tratar isso o Barão não sabe e sinceramente eu também não sei mas eu não vou desistir dele assim eu acho que se o Barão não sabe é melhor a gente tomar conta disso você pretende trazer ele com a gente e se ele piorar se ele não conseguir mais andar sei lá a condição dele piorar até a ponto que tipo ele comece a ser um trabalho pra gente antes de descer na floresta eu não vou fazer isso o meu medo é ele piorar aqui na mansão a ponto de que não tenha ninguém por perto que possa pará-lo no pior caso bom os outros heróis também vão estar aqui os outros as outras pessoas vão ficar aqui e o Barão parece ser um combatente decente tem o Barão o exército dele a gente pode mandar ele amanhã amanhã pra casa dele no cavalo dele não a gente não vai mandar ele pra casa mas tá mandando tipo uma carta de morte pra família dele ô tá aí ó ô Caio Caio diga o cavalo dele não o que ele ganhou no prêmio o cavalo dele tava calmo ou ele tava também muito assustado olha menos que os outros mas também tava assustado mas menos que os outros é porque tipo se a gente levar ele no cavalo dele talvez não seja exatamente um peso pra gente o problema é se a gente estiver em alguma luta contra os lobos que aparecerem e do nada ele se transformar num deles isso ainda seria melhor pra todo mundo afinal de contas como eu falei é a gente que vai estar dando conta dele não vai ser um exército junto com vários heróis eu acho que tem muita gente que vai estar preocupada com as forças que vão estar de fora e com as outras pessoas os outros civis lá dentro talvez não preste atenção nele a tempo de impedir o barão deve ter alguma cela aqui não deve ah com certeza esse barão tem cara mas com uma noção desse tamanho com certeza existe algum local onde ele pode ficar um porão por isso eu acho que a gente deveria contar ao barão porque se ele sabe do perigo que isso pode ser ele certamente não deixaria ele desprotegido é tem que contar pro barão de qualquer maneira e taca ele no porão ok vamos falar então com o barão Gerhard e se conseguimos uma maneira de mantê-lo mantê-lo e algo e algo e algo uma pergunta cavaleiro alguém se viu no estábulo mais cedo antes de todo o caos acontecer eu com meu burrinho quantas pessoas havia lá aquelas pessoas aqueles monstros que encontramos eles eram funcionários do estábulo eles estavam lá Caio eu reconheci algum deles não não parecem ser eram meio orcs os caras que do estábulo eram humanos mesmo ah tá eles eram meio orcs a gente viu meio orcs aqui além da naruke ah deve ter algum outro na multidão mas tipo não era muito comum não é de qualquer forma não é tipo isso não é o comum a gente pode sempre pensar o pior também né veio de longe a vestimenta dele como que era cara era de guerreiro mesmo ou camponês tudo camponês é de qualquer forma essa informação não deve espalhar para as outras pessoas a gente não precisa causar mais pânico do que as pessoas já estão assustadas mas a gente precisa falar com o barão bom então vamos procurar ele e conversar sós com ele então o barão está passando aí as pessoas são alimentadas bem cuidadas e está dando uma geral pelo salão barão ele vira oh sim o que precisa senhores precisamos falar com você agora ele olha em volta assim tipo é urgente eu tenho coisas a fazer sim é um assunto importante ok vamos então ele vai ficar mais reservado com vocês o que querem me dizer primeiramente o senhor disse que quer nossa ajuda para poder encontrar a druida certo e tentar descobrir o que aconteceu aqui e de onde veio essas criaturas vocês são provavelmente as pessoas mais capacitadas aqui vocês ganharam o combate da arena se provaram grandes guerreiros salvaram muitas pessoas aqui hoje se alguém pode fazer isso esse alguém são vocês então se vamos fazer esse favor também temos um favor eu pedi digam imagino que o fim já tenha lhe contado sobre os infectos que encontramos sim estavam no estábulo lembro-me disso ele nos disse que o senhor avisou a ele que quem quer que tenha sido tocado ou machucado por essas criaturas também existe uma chance de se tornar uma delas certo bastante grande infelizmente uma das pessoas que nos acompanhavam acabou sendo se machucando no combate e existe uma chance de ela ser infectada como o senhor agiria com relação a isso eu estou tentando jogar um verde olha a primeira coisa é ver como a pessoa está se ela está em condições se ela está muito ferida muito machucada pois se ela estiver saudável pode ser que ela não tenha sido afetada pela criatura ainda mas se ela começar a ter uma piora significativa na sua condição física ela provavelmente tem que ser separada das outras pessoas se é que você me entende entendo em parte mas entendo de duas formas é bom exatamente isso que gostaríamos a gente gostaria que você pudesse cuidar dela mantê-la saudável e bem o quanto isso for possível e se possível no lugar isolado utilizar de seus esforços das pessoas presentes aqui com capacidade para poder tentar cuidar dela e prevenir que algo pior aconteça pois bem quem é a pessoa o Aigon quem é Aigon ele é um filho de um nobre de Bellefield aparentemente ele e o Finn já se conheciam antes ah o cara que ganhou o primeiro de cavalaria é isso? isso como pode ver ele não é exatamente um simples camponês ou algo do tipo ele pode ser um grande guerreiro um grande combatente então ele poderia ser um grande aliado para a gente independente se ele é nobre ou não o Barão a gente deu uma designa de atenção e olhou para ele procura o cara pela sala se encontra ele e vê lá o cara com a mão no ombro assim e o cara ficando verde sabe tipo ver para vocês tenho quase certeza que ele foi contaminado olha a cara dele o que o Arden está querendo dizer é que a gente não vai abandonar ele e vai procurar uma cura e a gente quer que você mantenha ele em segurança até a gente encontrá-la bem as pessoas contaminadas que não duram muito tempo vocês têm poucos dias para tentar encontrar a cura mas se a gente tem tempo é o que a gente vai usar farei o possível para tentar mantê-lo em segurança se conseguir ser pessoas ou tiver recursos disponíveis ajudaria bem o melhor curandeiro aqui é a carga de lena o segundo provavelmente é você peça para que ela fique de olho nele ver aí o que eu posso fazer bem se não se importam se preferirem levem ele levem ele até até a cozinha lá e meus homens cuidarão de colocarem um local reservado lá e vocês assim é o caso de um tumulto os meus guardos entrarem aqui pegarem alguém eu só pode começar a achar que estamos numa espécie de inquisição não se preocupe Argon mudou com a gente e ele é nosso amigo simplesmente se formos com ele até lá não seria morar atenção e bem cuidem disso levem até a cozinha meus homens estarão os esperando ele vai até a cozinha começar a evitar ordens com as pessoas ok acho que a gente precisa falar com ele agora é então a gente vai ter cara tipo a condição dele tá piorando bastante rápido basicamente ele tá dando dano dano de construção depois de quase um dia de incubação não deu isso mas vai dar ele vai tomar um dano violento e conspessão tá tomando digamos assim ele tá lá com a mão no ombro sabe quando você tá com febre alguma coisa assim fora do mundo ele tá lá olhando pra lareira olhando pras pessoas Argon Arsene é isso não? isso a gente precisa falar com você eu gostaria de conversar com você também por favor vem com a gente talvez esse não seja o local eu ajudo ele a levantar tipo eu coloco o ombro mas quase cai pra minha força abaixo vem comigo eu ajudo também eu gostaria de agradecer por terem me ajudado a resgatar a condessa e a verdade é que eu não preciso de dois cavalos apenas um é suficiente podem ficar com o garanhão de Namolká pra vocês é todos os tempos não se preocupe ela estará feliz em servir você quando você estiver melhor mas no momento precisamos conversar sobre o que você está passando não é de vocês eu agradecer por terem me salvado a condessa é o único cavalinho que eu preciso ele é de vocês tudo bem Argon mas bom a gente leva ele até um local mais afastado e tal Argon sua condição não é não é exatamente fácil eu imagino que você já deve estar sentindo isso sim eu estou sentindo um pouco de febre pois bem a criatura que te atacou ela possivelmente deixou restos dela dentro de você e talvez esses vermes ou coisas que acabaram te atingindo estejam tentando te atrapalhar te consumir no momento a gente precisa que você venha com a gente e fique separado das outras pessoas por um tempo até que você possa melhorar eu entendo ele tentou olhar em volta sem dificuldade tentando encontrar o fim sabe calma todo lado não acabou ainda não encontre o fim ainda não cara sim fala sim fala caso eu não sobreviva por favor diga a minha família sobre os meus feitos aqui entrega a condessa para eles eu falarei que você foi um grande guerreiro pode ficar tranquilo o que é a condessa para você por que ela é importante por que ela é mais importante do que sua vida a condessa é minha parceira é é é minha parceira é o cavalo que pode ser nossa família é a única coisa de de valioso que ainda temos não se preocupe ela estará ela estará bem cuidada mas é vamos a gente precisa cuidar de você e a gente leva ele para um local onde a gente possa ser cuidado e e a gente clica para ele que a gente conversou com o barão é ele falou que o barão se comprometeu a cuidar da segurança dele das outras pessoas beleza vocês levam ele até a cozinha lá tem um o dado do barão que já estão meio que prontos para pegá-lo e ele vai sem resistência nenhuma só pegam no braço dele e levam ele tipo ele está digamos assim preso mas ele não está sendo forçado não do tipo escoltado digamos assim sem violência nenhuma os guardos do barão eles descem por uma porta aí na fortaleza e se perdem aí nas masmorras dessa mansão eu vou falar com a clériga cai ô gente eu vou precisar sair que amanhã eu tenho que viajar cedo a gente pode parar para aqui você quer falar com a clériga você quer falar com ela primeiro? não tanto faz para mim você não vai esquecer? não então fala fala só para não se não ficar de infinito não ela está lá fazendo uma faixa de uma pessoa você vai ficar bem eu não vou cuidar de você não se preocupe como você está? estou melhor Elward cuidando das pessoas acho que você foi em outro lugar do universo Caio estou bem Arsene graças às suas palavras eu consegui reencontrar minha força interior e cuidar das pessoas faz muito bem eu estou conseguindo voltar a enxergar e voltar a entender a situação é bom você ter coisas que a gente sabe fazer com um momento de desespero como esse eu aprecio que você esteja realmente se sentindo bem em ajudar os outros e podendo realmente cuidar da saúde das pessoas aqui mas eu tenho um pedido especial para você diga? tem uma pessoa que nos ajudou bastante e que nesse momento está em uma condição bastante frágil o cavaleiro que ganhou a competição o Aigon acredito que você deve ter visto ele sim ele tinha um machucado feio no ombro eu cuidei do machucado eu suturei e usei uma magia de cura nele para recuperá-lo mas ele parecia muito mal ainda o problema dele é bem pior do que isso ele foi infectado por alguma coisa tocada pela tormenta e a situação dele está piorando rapidamente por favor não deixe que não deixe que ele piore peça a Lena que cure ele que acabe com todos os problemas que ele tem traga a saúde dele de volta não deixe que ele mora eu vou ver se a Ana pode me revelar alguma coisa há uma maneira de curá-lo olha a Lena eu conto com você Letia e eu conto com Lena Lena me ajude Lena me ajude Lena me ajude os deuses estarão do nosso lado e toda aquela calmaria que ela estava desapareceu ela ficou nervosa de novo eu imaginei bem pessoal agora sim eu acho que paramos por aqui pode falar só porque senão vai esquecer também depois você falou quando você perguntou da clériga você vê com a clériga de Itanató lá beleza vou que com ela totalmente perguntar vou chegar nela dar uma ideia né tipo ah ótimo trabalho com o seu construto ela atira o ativiador assim obrigado ele é um grande guerreiro e você é uma ótima controladora muito obrigado você é um ótimo minotauro também só cantada cara então é então é é é que é bom dia de noite bom é eu eu tava pensando você entende alguma alguma coisa sobre essas criaturas da tormenta eu chorei uma uma nax uma vez por quê não é eu gostaria de saber se você conhece algum tipo de cura para alguém que é afetado de algum modo tem que tipo de cura exatamente você tá falando existem várias maneiras de enfrentar alguém afetar alguém tem a loucura tem a chuva ácida tem os próprios demônios que causam dano tem fogo existem vários tipos de maneiras de ser afetadas é por causa de um de um de um dano causado por algum desses seres vem dano você cura com poção de cura ela não tá entendendo sabe eu não sei que não chegar tá sendo muito é porque conforme eu conversei com o barão e ele ele falou que pode ser que aconteça de certas criaturas que da tormenta quando atacam podem transmitir essa essa doença essa essa condição assim eu li no amaná que tem umas coisas como infectos são uma espécie de incubadores de demônios da tormenta eles são mortos vivos que os próprios demônios da tormenta cultivam para que eles produzam como posso dizer embriões de demônios então o poder é cheio de póstatas aí cada póstatas tem um demônio da tormenta em incubação e eles estão por aí espalhando infecções da tormenta com esses venenos dele são bastante raros mas você conhece algum tipo de cura ou algum modo de retardar bem pelo que eu lembro esse efeito faz com que as pessoas fiquem doentes elas começam a adoecer 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 até que elas morrem quando elas morrem elas se tornam um infecto e uma criatura da tormenta sai dentro dela depois disso mas é uma doença é uma doença como todas as outras doenças são curáveis é uma doença mágica então precisamos curar com magia mas é uma doença ok muito obrigado pelas informações se precisar de uma ajuda aqui fora pode deixar qualquer coisa eu conto pra vocês aí eu vou lá dentro aí eu vou lá dentro e falo pra todo mundo o que ela falou tudo a gente passa na lojinha de item mágico lá e pergunta se pra casa o cara não tem uma poção de remote disease é tipo se ela sabe exatamente o que era passa essa informação pra clériga e talvez isso ajude de alguma maneira ver o dinheiro agora vai ser bem interessante acho que a gente pode parar por aqui eu vou ver o loot de vocês direitinho vou ver a insanidade de vocês direitinho também tem duas pessoas com insanidade a florir e agradecer a todo mundo que nos assistiu hoje obrigado ao R&G BR obrigado ao Rinaro Rinaro é Rinaro é ao Long Start ao Gustavo Malek deixa eu olhar aqui ao Rod Barbosa 29 o pessoal do YouTube também o Lucas Lins o Isaac Kun o Anderson S. Martins a gente está jogando Anderson a gente está jogando Tormenta de cenário mas o sistema é Pathfinder com algumas coisas de Tormenta mas o cenário é Pathfinder ou o sistema é Pathfinder com alguma outra coisinha de Tormenta no meio obrigado ao Augustelos deixa eu ver quem mais deixa eu ver quem mais obrigado ao Denison Fenix obrigado ao Leonardo Guimarães de Macedo tem muita gente aqui na lista hoje Tormentados em Arton olha só legal valeu aí por te seguir a gente e valeu a todo mundo que nos seguiu hoje também muito obrigado tchau obrigado ao cadê hoje é dia 14 14 não posso aqui na minha dashboard é ontem 13 pode ser só por YouTube bem muito obrigado pessoal e amanhã tem Hells Rebels e Tormenta continua oportunamente com a investigação onde foi parar a druida valeu aí boa noite tchau valeu 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 tchau